O que é a Câmara? O que é a Câmara? José Tarsísio Mendes Leobino Antunes de Bem Valdeir do Santo Silva Uíris Carlos Lopes Presente Em respeito a palavra de Deus Convido a todos a ficarem de pé Para ouvirmos a leitura bíblica Leitura bíblica Segunda carta de São Paulo Aos Coríntios Capítulos 5 Versículos 17 a 19 Portanto Se alguém está em Cristo É nova criação As coisas antigas já passaram Eis que surgiram coisas novas Tudo isso provém de Deus Que nos reconciliou consigo mesmo Por meio de Cristo E nos deu o ministério da reconciliação Ou seja Que Deus em Cristo Estava reconciliando consigo o mundo Não levando em conta Os pecados dos homens E nos confiou A mensagem da reconciliação Palavra do Senhor Sobre a proteção de Deus Em nome do povo janaubense Iniciamos nossos trabalhos Ainda de pé Para a execução do hino municipal De Janaúga Eu sou resplandecente No horizonte Que beija a ti Deus reconta Dos instantes Tal como o bairro Se estende plenamente Quero retratar A suavidade Dos teus noites Teu vento sopra Balançando os agregos Flores se agitam Dobram galhos e porragem O clima cálido Aquecendo os teus aros Inspira o artista Pincelado a passagem Terra bendita És mãe amada Em ti descansa Minha alma Meu coração O chão O chão da uva Bela plumeia Eu te amanteço Neste hino de ilusão O boroto O passino O zonato A planicie A restaurar o sol O bairro seco E arenoso Formando um lago Espelhado E cristalino Reflete belo Teu luar O majestoso Corunto Cubano És modesto E destemido Mestiço E ingênuo És o símbolo Primeiro De trajes Simples E de mão De cacinjela Plasmando barro Vazes Arte De oleiro Terra bendita És mãe Amada Em ti descansa Minha alma Meu coração Ó Jana uva Bela plumeia Eu te enalteço Neste hino De ilusão De galmeleira Jana uva Uma história Que tem folclore Curioso Inocente Dançada roxa Cante Lenas E crendices São alegrias Orgulhando A tua gente Moça Façanha Que usa Laço E veste Xita No espandarte Do Brasil Uma centelha Minas Gerais Te acorde Forte No seu Amador És do cenário Do país Brilhante Estrela Terra bendita É Sonho Amada Em ti descansa Minha alma Meu coração Ó Jana uva Bela plumeia Eu te enalteço Conduzi Conduzi Paz De ti Grande Celeiro Seja Sobrinho Teu Corvir Torrão Pecundo Farol Que brilha No Rincal Norte Mineiro Terra bendita É Sonho Amada Em ti Descansa Minha alma Meu coração Ó Jana uva Bela plumeia Eu te enalteço Neste Hino De emoção Solicito ao seu secretário que faça leitura da ata da reunião anterior Ata da 30ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Janaúba da 20ª Legislatura em 21 de novembro de 2022 Sob a presidência do vereador Ramon Alexandre Araújo Às 18h10 Compareceram os vereadores Adauri Soares Cordeiro Almir Dias Santos Bruno Henrique Oliveira Mendes Carmelina Romana da Silva Teixeira Derlan Miranda dos Reis Elismarcio Borges Ferreira Gerson Despírito Santo de Souza Hugo Leonardo Dias Caires Islane da Silva Pedro João Pereira da Silva José Tassísio Mendes Leobino Antunes de Bem Ramon Alexandre Araújo Valdeir do Santo Silva E o Iris Carlos Lopes O senhor presidente Após a chamada Verificou que a lista de comparecimento Registrava a existência de número regimental Declarou aberta a reunião Sob a proteção de Deus Em nome do povo janalbense Iniciou os trabalhos Após O senhor presidente passou para a primeira parte da reunião Foi feita a leitura bíblica e da ata da reunião anterior Que foi aprovada com ressalva da vereadora Carmelina Romana da Silva Teixeira Que votou pela rejeição do projeto de resolução 006-2022 Que institui a distinção honorífica Autoridade religiosa no âmbito da Câmara Municipal de Janaúba De autoria da vereadora Islane da Silva Pedro Logo depois O senhor presidente solicitou A leitura das correspondências Que constou de Ofício número 33 de 2022 Do Sindijana Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Janaúba Informando a data Do dia 8 de dezembro de 2022 Para a realização das eleições sindicais Da diretoria e conselho fiscal Da entidade para o quinquênio 2023-2028 Ofício da Alcotrag Associação única dos povos e comunidades tradicionais grutubanos Natos e seus descendentes Em convite para a participação da celebração do dia da consciência negra Recomendação administrativa 03-2022 Do Ministério Público do Estado de Minas Gerais Sobre procedimento administrativo ministerial De número 0351-22.004-3476 Do Ministério Público de Minas Gerais Sobre o possível ato de enaltecimento de agente público Na publicidade institucional do município de Janaúba Com recomendações ao prefeito de Janaúba Edital de convocação de Assembleia Geral Ordinária Para eleição da diretoria executiva Conselho de Administração e Conselho Fiscal da APAI Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Janaúba Ofício 223-2022 Da Secretaria Municipal de Saúde Convocando para a reunião do Comitê Municipal de Mobilização Social de Combate A Dengue, Chikungunha, Zika Vírus E convites do 55º 1º Batalhão de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais Em Janaúba Para as formaturas do Programa Educacional de Resistência às Drogas Foram lidas as considerações cabíveis pelos vereadores Foram apresentadas as seguintes proposições sem discussão Projeto de Lei 134-2022 Institui a Semana Municipal de Combate à Psicofobia do Município de Janaúba De Autoria do Vereador Bruno Henrique Oliveira Mendes Projeto de Lei 135-2022 Dispõe sobre a criação do Dia da Superação no Município de Janaúba E da Outras Providências de Autoria do Vereador Leobino Antunes de Bem Projeto de Resolução 008-2022 Institui, no âmbito da Câmara Municipal O Prêmio Dr. Wellington Campos De Boas Práticas em Saúde Mental E da Outras Providências De Autoria do Vereador Adauri Soares Cordeiro Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal 003-2022 Que altera o caput do artigo 51 da Lei Orgânica do Município de Janaúba De Autoria do Vereador José Tarsísio Mendes Elismarcio Boas Ferreira Hugo Leonardo Dias Caires Almir Dias Santos e Valdeir do Santo Silva Foi nomeada pelo Sr. Presidente Comissão Especial para exarar parecer Sobre a proposta da Emenda à Lei Orgânica Municipal 003-2022 Composta pelos Vereadores Derlan Miranda dos Eis Este componente da Comissão de Edilação, Justiça e Redação O Vereador Gesso do Espírito Santo de Souza E o Vereador Uíris Carlos Lopes Passou-se para discussão e votação em turno único Quando debateu-se acerca do Projeto de Lei 132-2022 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial No valor de R$ 98.039,97 No orçamento vigente de 2022 E as dotações orçamentárias que especificam E alteram a Lei Municipal 2480 De 8 de dezembro de 2021 Que institui o Plano Plurianual do Município de Janaúba Para o período 2022 a 2025 E a Lei Municipal 2481 De 8 de dezembro de 2021 Com fundamento no artigo 43 Da Lei 4320 de 1964 E no artigo 67, inciso VI Da Constituição Federal e das outras providências De autoria do Poder Executivo Municipal Lidos os pareceres Feitas as colocações cabíveis Colocado o Projeto de Lei 132-2022 Em votação Foi aprovado por unanimidade em primeiro turno Foi lida a redação final Em discussão em primeiro turno Foi aprovado por unanimidade O Projeto de Lei 131-2022 Institui no calendário do Município de Janaúba A campanha Dezembro Vermelho Dedicada à conscientização Sobre a importância da prevenção Das doenças cardiovasculares No âmbito do Município de Janaúba De autoria do vereador Hugo Leonardo Dias Cares O senhor presidente Seguiu com discussão E votação em turno único Das seguintes proposições Requerimentos 408 a 426-2022 Indicações de necessidades 281 a 284 de 2022 E moções nº 114 a 116-2022 Após, as proposições foram aprovadas por unanimidade O senhor secretário fez a chamada Respondendo os vereadores Adauri Soares Cordeiro Almeida Santos Bruno Henrique Oliveira Mendes Carmelina Romana da Silva Teixeira Derlan Miranda dos Reis Elismarcio Borges Ferreira Gerson do Espírito Santo de Souza Hugo Leonardo Dias Cares Islânia da Silva Pedro João Pereira da Silva José Tarsiso Mendes Leobino Antunes de Bem Ramon Alexandre Araújo Valdeiro do Santo Silva E o Iris Carlos Lopes O senhor presidente Encerrou a reunião Às 20 horas e 15 minutos Convocando os vereadores Para a ordinária deliberativa Acontecer no dia 28 de novembro de 2022 Às 18 horas Com pauta do dia A ser anunciada posteriormente Assim, eu, Almeida Santos Primeiro secretário Lavei a presente ata Que, lida e aprovada Vai assinada por mim E pelo senhor presidente A ata está em discussão A ata está em votação Quem for favor permaneça sentado Os contrários se levantem Aprovar Solicita o senhor secretário Faça a leitura das correspondências Oficio do gabinete do vereador João da Ambulância Assunto justificativa de ausência Excelentíssimo senhor presidente Veio por meio deste instrumento Informar-lhe acerca da minha ausência Na reunião ordinária Desta noite 28 de novembro Por motivo de compromisso Previamente agendado Reitero meus votos De estima e elevada consideração Vereador João Pereira da Silva Nós temos aqui também O ofício Solicitação da renovação carismática católica Nos dias 10 do 1 a 15 do 1 Irá acontecer na cidade de São João del Rey A missão Jesus nas praças A referida missão destina-se à evangelização De todo tipo de público e pessoas Através deste ato pretende-se chegar aos presídios Hospitais, casas, praças e ruas Para alcançar o maior número de pessoas possível O Ministério Jovem Da Diocese de Janaúba deseja Profundamente contar com seu apoio A esta grande missão que objetiva a participação de um número total De 200 jovens de todo o estado de Minas Gerais Com a missão de evangelizar Proclamando a boa nova de Jesus Cristo Caminho para a santidade Por meio do serviço, diálogo, anúncio de testemunho de vida Além de promover a dignidade das pessoas E formar o povo de Deus Na participação da construção De uma sociedade justa e solidária Portanto, viemos por meio deste Respeitosamente A presença de vossas senhorias Solicitar um apoio, patrocínio de qualquer valor Para custear o deslocamento dos missionários Certo de que poderemos contar Com seu importante apoio Nós colocamos à disposição Para quaisquer esclarecimentos Atenciosamente Álvaro Vinícius Suporte de coordenação Do Ministério da Diocese de Janaúba Temos aqui O ofício dos Correios e Telégrafos O ofício 3599-9689-2022 A sua excelência O senhor Ramon Alexandre Araújo Presidente da Câmara Municipal de Janaúba Assunto, distribuição domiciliária Senhor presidente Cumprimentando cordialmente Repórter-me ao ofício 389-2022 Que traz o anexo De requerimento 4347-2022 Do vereador Bruno Mendes Por meio do qual É solicitado aos Correios Analisar a possibilidade De implementar o serviço Distribuição domiciliar Nos bairros Clarita, Baixa da Colônia Jardim das Acasas, Salgodão 2 E outros ainda desprovidos Do referido recurso Neste município A princípio Informo que Nas atividades postais Especificamente No que concerne A prestação de serviços De entrega de correspondências E de encomendas É desejável Ação colaborativa Entre O demandante E os Correios Uma vez que Há aspectos A serem observados Que Contribuem Para a Consecução Dos trabalhos Notadamente Em relação aos Critérios necessários Ao atendimento Às exigências Previstas Na portaria 2729 De 2021 Do Ministério Das Comunicações Que estabelece As diretrizes Para a realização Da distribuição domiciliária Em especial No artigo 12 Transcrito A seguir Artigo 12 A empresa De Correios E Telégrafos Realizará entrega Em domicílio Sempre que Atendidas As seguintes condições Houver indicação Correta De endereço Para a entrega Do objeto postal Com o correspondente Código de endereçamento Postal CEP O distrito Possuir 500 Ou mais Habitantes Conforme Censo Da Fundação Instituto Brasileiro De Geografia Estatística IBGE As IAS E alogradouros Oferecerem Condições De acesso De segurança Ao empregado Postal Dispuserem De placas Identificatórias De logradouro Intituladas Pelo órgão municipal Distrital Ou responsável Os imóveis Apresentar Numeração Única De forma Ordenada E individualizada Dispuserem De coisa Ou Corrigindo Dispuseram De caixa Receptiva De correspondências Localizadas Na entrada Onde Houver A presença De alguém Responsável Pelo recebimento Do objeto Postal Ou endereço De entrega A entrega Em domicílio Ainda que não Atendida A condição Prevista Na linha B Do inciso Quarto Deste Artigo Poderá ser Efetuada Por outras Formas A critério Da empresa De correios E telégrafos Nos distritos Com população Igual Ou superior A 500 Habitantes Onde a distribuição Domiciliar Não estiver Implantada Em 31 Até 31 Dezembro De 2020 A entrega Dos objetos Postais Poderá Ser realizada Por meio De distribuição Domiciliar Caixas Postais Comunitárias Ou pelo Ou pela Retirada Em unidade Dos correios E telégrafos Da localidade Desse modo Após realização De visita técnica Realizada Por empregados Da superintendência Dos correios Em Minas Gerais Constatou-se que A linha A O bairro Baixa Da Colônia Não atende Em sua totalidade Os requisitos Previstos Dos incisos Segundo Terceiro E quarto O bairro Algodões 2 Não atende Em sua totalidade Os requisitos Previstos Dos incisos 3 E 4 A linha C Os bairros Clarita E Jardim Das Acácias Não atende Em sua totalidade Os requisitos Previstos No inciso 3 A linha B E inciso Quarto A linha A B E E O bairro Isaías Pereiras Que engloba O residencial Pedro Alexandre Residencial Joaquim Bispo Não atende Ao requisito Previsto No inciso 3 A linha B Assim Torna-se Necessário A regularização Das pendências Identificadas Pela municipalidade E pelos moradores Afim de que Mediante nova Consulta Via ofício A estatal Possa reavaliar A situação Com vistas A iniciar As ações De implementação Do serviço De forma gradativa Tendo em vista O seu compromisso No atendimento Das orientações Emanadas Por intermédio Da respectiva Portaria Em especial Na oferta Permanente Do serviço Postais Básicos A clientes Em todo o Território Nacional De qualidade E a preços Acessíveis Esclareço Também Da necessidade Do envio De informações Pelos órgãos Públicos Distritais E ou municipais Quando da criação De uma nova Localidade Por meio Do envio Da lei De criação Dos bairros Relação Dos logradouros E mapa Crocri Dessas regiões Por fim Científico Ainda Que Em tal Ato Normativo Artigos 10 e 11 Existe modalidade Entrega interna Por retirada Dos objetos Postais Pelo destinatário Ou prepostos Em unidade Dos correios Próprios Ou terceirizados Nas áreas Em que não estiverem Cumprido totalmente As condições Regulamentares Estabelecidas Para a implantação Da distribuição Domiciliária No caso Em questão As entregas Ocorrem Na agência Dos correios Localizada Na avenida Brasil 685 No centro De Anaúba Essa empresa Permanece à disposição Para prestar Quaisquer esclarecimentos Atenciosamente Danilo César Aguiar de Souza Presidente Em exercício Ofício 296 2022 Excelente Senhor Presidente A Copasa Minas Gerais Alinhada Ao propósito De atuar Com excelência Na prestação De serviços Propulsionar Saúde Melhoria Ambiental E desenvolvimento Socioeconômico Para a população De Minas Gerais Compreendemos Os desafios Envolvidos Na busca Pelo desenvolvimento Nas cidades E pela oferta De maior qualidade De vida Aos moradores E como prestadora De serviços De saneamento Essenciais A saúde E a dignidade Humana Se coloca Ao lado Do poder Público Municipal Formando Uma parceria Forte Da qual Os principais Beneficiados São os cidadãos Reiterando Nosso compromisso Com a sociedade E com a universalização Dos serviços De saneamento Informamos que A partir do mês De novembro De novembro De novembro A Copasa Adotará O procedimento De pedido De ligação De esgoto Simultaneamente Ao pedido De ligação De água O cliente Ao solicitar A ligação Novo de água Será orientado E atendido Mediante A interligação Do imóvel Ao sistema De esgotamento Sanitário Em locais Servidos Por rede Pública E da coleta E tratamento De esgotos Desde que Com viabilidade Técnica De conexão Significa dizer Que a ligação De água Ficará condicionada A ligação De esgoto Se houver Rede coletora E direcionada A uma estação De tratamento De esgoto A obrigatoriedade De interligação A rede de esgoto Já se encontra Estabelecida Na legislação Como exigência A toda edificação Permanente urbana O desafio Da universalização Do saneamento Depende das medidas Que Asegurem A sustentabilidade Dos serviços Prestados Reduzam A ociosidade Da rede Coletora De esgoto E promovam O compartilhamento Dos investimentos Realizados Contribuindo Para a melhoria Das condições Ambientais E de saúde De todos Atenciosamente Guilherme Augusto Duarte Faria Diretor De relacionamento E mercado Interno Da Copasa Tem aqui também Um convite Tarde Dos idosos Esperamos você Em um momento De alegria E descontração De data 29 de novembro De 15 às 18 horas Na praia Do copo sujo Tem aqui Realização Prefeitura Municipal Janaúba Secretaria De Promoção Social E CRAS Janaúba 23 de 11 de 2022 Tem aqui Um documento Creio que deve ser Oficio ou requerimento Não tem descrição Mas todas as vezes Que chove Minha casa Fica assim Alagada Hoje mesmo Tive que retirar Toda a água Da chuva A lagoa Transbordou de água E a água Encheu toda a minha casa Me causando Graves prejuízos Perdas e danos E Grave constrangimento Contínuo Estou vivenciando Graves choques Emocionais Em razão Do descuido Do prefeito E do responsável Do setor De obras A Ilso Que durante Todos esses anos Sequer tomaram As providências Devidas para tampar Os buracos Para evitar Até o desmoronamento Da casa Que está assinado Aqui por Dalva Fernandes Lopes Continuação Meus pedidos Referentes A rua Eusébio Francisco Dos Santos Número 19 Bairro Cerâmica Janauba Não foram executados Desde 2010 Fiz o primeiro pedido A CEMIG Para fazer a extensão De rede Iluminação pública Mas não cumpriram Como dever Me fizeram Promessas falsas Igualmente A UGEM Também Que desde 2015 Me prometeu Levar dois postes Até minha residência Mas também Não cumpriu Com a promessa Fui lesada A rua está Sem infraestrutura E me cobram Indevidamente Impostos Inclusive Peço a Câmara Que apure a situação Pois durante Todos esses anos Agiram com desrespeito Aos meus pedidos E direitos Pois a iluminação Pública É útil e necessária E atende o direito De primeira necessidade Há mais de 12 anos Estou sem luz Na minha residência E falta de iluminação Pública em toda a rua Rua Eusébia Francisca dos Santos A rua está Completamente intransitável Tem um buraco Que virou Uma lagoa No meio Da rua Causando obstrução Da via pública Atrapalhando os pedestres Transitar E está cheio de matos Abrigando cobras Sápicos Causando risco A saúde dos moradores Do bairro Cerâmico Como por exemplo Risco de dengue No local A rua necessita De aterro Asfaltamento Nome E iluminação Pública A minha Incolumidade pública Está sendo lesada Em razão do descuido Do desrespeito Aos meus direitos Pois é dever O senhor prefeito Municipal Juntamente com O secretário de obras Promover melhorias Na cidade de Anaúba Nas ruas Que realmente precisa Inclusive na rua Eusébia Francisco dos Santos Que há mais de 12 anos Aguarda por iluminação Pública É inadmissível o descaso E as falsas promessas Que eles Dizem Mas não cumprem Com o dever Peço à Câmara Tomo providências Cabíveis Em razão Despedido E ademais Obrigado Ofício 579-2022 Excelentia Senhor presidente Cumprimentando cordialmente Vimos informá-lo Da prontidão desta casa Na resolução do problema De mau cheiro Na região do bairro Godões Deste município de Anaúba Conforme relatório Anexo apresentado A esta presidência Pela comissão De meio ambiente Educação e cultura O problema foi solucionado Desde a data De 20 de novembro Pró Reafirmamos Nosso compromisso Em toda a comunidade Do bairro Godões Na solução E ou intermediação E ou averiguação Dos fatos Que nos foram Apresentados Por quaisquer cidadãos É importante A participação popular Para manutenção e melhoria Constante do serviço público Prestado Por esta casa De vereadores E é por este motivo Que parabenizamos Vossas senhorias Todos os associados E moradores Do bairro Godões Sempre Prontos A servir o povo Nos colocamos A vossa disposição Para quaisquer Colocações A resposta aqui O presidente É da senhora Ivani Pereira Dos Santos Mendes Presidente da associação De moradores Do bairro Godões Agradecimentos Da Ivani Corrigindo aqui É um ofício Que está sendo encaminhado Para a dona Ivani Resposta Em atuação Da comissão De meio ambiente Ofício 580 2022 Senhor prefeito Cumprimentando cordialmente Vimos informá-lo Do parecer jurídico Anexo Contrário A tramitação Do projeto De lei 116 2022 Que altera O artigo 1º Da lei municipal 1799 De 24 de abril 2009 De vossa autoria Pelos motivos Constantes No instrumento Conforme Artigo 99 Inciso 1º Do regimento interno Desta casa Artigo 99 Serão considerados Conclusivos Os pareceres Que opinarem Pela inconstitucionalidade Da proposição Quando emitidos Pela comissão De legislação Justiça Redação Pela comissão Especial Que aprecia A proposta De emenda A lei orgânica Ou pela mesa Diretora Conforme o caso Anexo A cópia Do projeto De lei E do parecer Atenciosamente Vereador Ramon Alexandre Araújo Presidente da Câmara Municipal De Janaúba Encaminhando Ao prefeito Municipal Muito bem Tem aí uma Uma denúncia De uma senhora Lá do Bairro Cerâmico Eu queria que a comissão Serviço do Bando Se fosse lá Ela relata Ela tem vários anexos As solicitações Junto com o GEM Com a CEMIG E a ANS Está enrolando A questão Da extensão De rede Lá nessa rua Ela relata Que Todos os dias Cinco Cinco e meia Ela tem que sair Da casa dela Para dormir Na casa dos vizinhos Porque lá Não tem A senhora Dalva Não tem Energia elétrica Então Queria que a comissão Levantasse isso aí Junto com o GEM Para ver como que está O andamento Certinho Porque ela Ela anexou aqui Os documentos também Presidente A comissão vai lá Averiguar Mas de antemão A gente já pode falar Que Esse problema De extensão de rede É por toda a cidade Eu tenho conversado Com o secretário Ailson Diversas ruas Lá no bairro Boa Vista Por exemplo Tem me pedido Eu tenho feito A solicitação Mas A princípio Está suspenso Essas extensões A um convite Para o Léo O gerente do Correio Para ver se ele Vem aqui Para explanar Explicar melhor Porque as pessoas Lá Estão precisando E é direito O cidadão O cidadão Paga impostos E aí Eu não entendi Muito Esse ofício Entendi quase nada A verdade é essa E também Nem a população Também Que a população Quer que resolve Então vou convocar Ele aqui na câmara Para ver se nós Conseguimos Convocar ou convidar Ele também Para ver se Resolve esse problema E tanto que as pessoas Esperam Obrigado presidente Presidente Eu queria Falar a respeito Disso também Porque O pedido Que o colega Bruno fez É de extrema Importância E com todo O respeito Que eu tenho A entidade Dos Correios Que é uma entidade Que realmente Merece o nosso respeito Mas Eu acho Que eles deviam Ter um pouco Mais de sensibilidade Eu observei Nas respostas Que não está Atendendo O requisito A, B, C Que não atende Totalmente O requisito Y Mas poxa vida Cidade do tamanho De Janaúba Esses bairros Que foram questionados Tem sim Como entregar Essas Essas correspondências Lá Então Eu vou Junto ao Colega vereador Bruno Reforçar Esse pedido Para o Leonardo Olha isso Tenta rever Essa posição A questão dos Correios Eu sei que tem Suas diretrizes Lá Que tem que ser Observadas Mas eu acho que Atender aos anseios Da população É primordial Então Eu queria Assinar contigo Bruno Esse convite Para o Leonardo Porque eu acho Que o povo De Janaúba Não pode pagar O preço Tão caro De não ter Direito Sequer De receber Uma correspondência Em sua casa Eu acho Que tem que ter Um pouco mais De bom senso E espero Que o Leonardo Entenda A situação Dessa população Desses bairros E tente Vamos tentar Ver uma forma alternativa Mas que essas correspondências Possam chegar Na casa dessa população Obrigado presidente Palavra colega Sim Pode ser assinado Um convite Reforçar Tem mais Para ele na câmara E também O seguinte Colega Ele fala Também O problema Não é só o Correio Não Que é a prefeitura É um Fica assim Um jogando por outro Ninguém sabe Quem está errado Que ele fala Que a prefeitura Não faz o papel dela Para ele fazer a correspondência Aí por isso Que eu vou convidar ele aqui Para ele vir aqui Na câmara Para ver se ele Fala o que realmente É mesmo Se a culpa é deles Ou da prefeitura Porque fica um jogando por outro Vai na prefeitura Não A prefeitura está certa Mandei um ofício Para a procuradora Do município Aí Mandou para mim No meu gabinete Falando que é O Correio Não é a prefeitura Uma parte Convidar ele para vir aqui Sim Boa noite Senhor presidente Novos colegas Público presente Público que nos assiste Pelas redes sociais TV e rádio Na verdade Colega A gente não tem que procurar O culpado A gente não tem A gente não quer saber Quem é o culpado A gente quer Buscar solução Como o colega Luiz também falou Ali o pessoal Está sofrendo Um descaso Tamanho Por falta De competência De algum órgão Em encaminhar Suas correspondências Então eu também Estou de acordo Assino com você Colega Para poder tomar As devidas providências E ser solucionado Esse problema aí Muito obrigada Solicito ao seu secretário Que seja realizada A leitura das emendas Dos projetos de lei 136 de 2022 E o projeto de resolução Número 09 de 2022 Projeto de lei 136 de 2022 Autoria Vereador Almir de Santos Ementa Institui a política De prevenção A violência Contra educadores No município de Janaúba E da outras providências Projeto de resolução 009 de 2022 Autoria Comissão de finanças Orçamento E tomada de contas Ementa Dispõe sobre as contas Da prefeitura municipal De Janaúba Referente ao exercício Financeiro De 2020 Nós temos agora O orador escrito O senhor Vereador Sargento Almir Vai falar um pouquinho Sobre políticas públicas No município de Janaúba O senhor tem 10 minutos Se quiser usar a tribuna Projetos sociais Fique à vontade Boa noite Senhor presidente Na pessoa de vossa excelência Eu cumprimento Os demais honrados Colegas vereadores Dessa casa legislativa Boa noite ao público Aqui presente E a todos Que nos acompanham Pela TV E pelas redes sociais Eu venho aqui Fazer uso dessa tribuna Para poder falar um pouquinho A respeito dos projetos sociais Aqui da nossa cidade Nós sabemos que A existência dos projetos sociais Elas conseguem trazer melhorias Para a população Levando em consideração Que são ações São trabalhos desenvolvidos Sem fins lucrativos Através do qual Contempla-se um grupo de pessoas Ou uma comunidade Em seu todo E também Levando em consideração Que dependendo Do teor Do projeto Também Pode Contemplar Faixas etárias Diversas Aqui no nosso município Quando a gente Quando a gente fala Em projetos sociais Nós sabemos Que os nossos colegas Todos nós vereadores Temos as nossas Emendas positivas Através das quais Conseguem contemplar Alguns segmentos De projetos sociais E até mesmo associações E avizinhando Quanto também Quanto também para quem O próprio ABB comunidade Que tem um viés Mais consistente Porque é uma parceria Entre a Associação Atlética Banco do Brasil E também O município Não podemos deixar De citar também Que nós temos O projeto Crescer Que também é um projeto Que trabalha ali Com as crianças A questão do reforço Escolar Isso é muito importante Levando em consideração Que via de regras Esses projetos sociais Eles funcionam Num contraturno Onde uma parte da manhã É contemplada Uma certa faixa etária Das crianças E o outro As crianças que estão Que estudam Em horários diversos Do primeiro É importante A gente lembrar Que na nossa sociedade Esses projetos sociais Eles trazem Um retorno Muito importante Sabemos que Nós temos Toda comunidade Toda população Qualquer comunidade Sofre aí Com a questão da violência A gente sofre também Com a questão dos jovens Que muito cedo Com pouca idade Acaba aí sendo absorvido Muitas vezes Pelo mundo do crime Em suas vertentes diversas Mas quando você consegue Potencializar Esses projetos sociais De maneira que possa Contemplar regiões da cidade Com certeza Essas crianças Elas vão ter Uma sorte melhor de vida Digo isso Porque se a gente olhar aqui Estrategicamente Ou geograficamente A gente pega aqui A questão da guarda mirim Ela fica na praça Anchieta Todos os senhores sabem Nós temos A bebê comunidade Que fica ali No Rio Novo Nós temos aí O projeto Dom Mauro Não é Bruno? O projeto Dom Mauro Que é um projeto Excepcional Dentre os projetos sociais De Janaúba É um dos projetos Que a gente Tem um apreço Muito grande Porque funciona Na sua essência A qualquer hora do dia Que De funcionamento Que chegar no projeto Dom Mauro Que tem atividades Desenvolvidas lá Com crianças e adolescentes E é uma dinâmica É uma didática Muito interessante Porque de fato Consegue Atender Famílias do bairro Ribeirão do Ouro Famílias da Coab Famílias do bairro Isaías Pereira E até mesmo Da Baixa da Colônia E também Do Lindou E Jardim das Acácias Que saia no futuro próximo Surja um projeto social Naquela região Do Lindou E também Ali do Acácias Que muito merece Mas por ora O que a gente Às vezes a gente tem que pontuar Também com relação Aos projetos sociais É uma política Que compete A cada um de nós Aqui Observar e pontuar E até ir mais a fundo É que a gente percebe Que esses projetos sociais Eles são contemplados Na sua maior parte Por recursos do FIA E ele só vai ser contemplado Se realmente ele estiver legal Se estiver legalizado As próprias O próprio CMDCA Que é o Conselho Municipal Da Criança e do Adolescente Abre o edital E a partir daí Se inscreve As associações Ou os projetos sociais Para poder fazer jus A esse recurso Proveniente do FIA Então é Nossa cidade Nós temos que agradecer muito A esses projetos sociais Porque diante de todo problema Que existe em minha sociedade Esses projetos sociais Eles ajudam muito Nessa questão De trazer para as crianças Alguns recursos Que muitas vezes São desprovidos Na própria casa E eles São necessários A gente estava dando uma olhada Nos SUAS Que é o Sistema Ontem De Assistência Social Na Dauri É um documento importantíssimo E a gente vê que Carece muito também Nessa questão E também compete A nós vereadores Está dando uma olhada nisso É a questão Que cada instituição Cada projeto desse Ele é contemplado Ele tem o seu regimento Ele funciona De acordo com o seu regimento Mas ainda assim Não estou falando aqui De forma demérita Muito pelo contrário É para a gente tentar Abrir o olho Das pessoas que estão O que a gente vê Que precisa melhorar muito Nesses projetos sociais É a capacitação Das pessoas Que ali estão Porque muitas vezes Eles têm deficiência De captação de recursos Então viés Que nós podemos Depois sentar Juntos É importante isso E ver o que pode ser feito Para a gente Buscar uma forma De que esses projetos Eles possam ter pessoas Capacitadas Porque o recurso tem E muitas vezes Abre o edital Não é Dauri Abre o edital As pessoas não escrevem Porque não estão capacitadas Então por ora Eu agradeço Que a oportunidade De vir aqui Até essa tribuna Sabemos também Que aqui tem outros projetos Muito importantes Eu citei esses aqui Porque são os projetos Que a gente conhece Ao longo dos anos Temos outras associações Importantes também Na nossa cidade Temos aí pessoal Que às vezes Valdeia desprovir também De recursos Pessoal da Capoeira E tantos outros Então a gente pode criar Um incentivo A essas instituições Para que elas possam Se capacitar Para a captação De recursos Por mais aqui Eu agradeço A oportunidade De vir aqui A essa tribuna Fica aqui o convite A gente sabe Que a nossa lida diária Não é fácil O papel do vereador É muita coisa Durante o dia Mas os senhores Dentro do possível Façam uma visita A essas instituições E assim Para ver de fato O trabalho que elas desenvolvem E o quanto A gente pode Estar buscando ajudar Mesmo que seja Com bom direcionamento Quem sabe A gente pode Estar trabalhando Junto executivo Através Do jurídico Nós tivemos Jurídico Direcionado Para apoio Associações E também A gente pode Estar buscando Um jurídico Para apoiar Essas entidades Esses projetos Para capacita-los Para que possam De fato Estão aptos A agariar recursos E o mais aqui Que eu tinha para falar Era isso Muito obrigado Presidente Pela oportunidade Peço uma parte Em destinar Direto Direto Ele já fica Destinado Para o município De Janaúba Então é um recurso Bastante Vultuoso Que vem Contemplar Essas associações Que estejam Todas em dias Podem estar recebendo Os recursos Mas o colega Está de parabéns E lembrando Que o ano que vem Se os novos Colegas Quiser A gente já começar A chamar Esses contadores Para ver Quem foi Que mais Destinou esses recursos Diretamente Para o fundo A gente Agradecer a eles Para incentivá-los Em todo o ano Na Quando se fizer O imposto de renda Que se destine Direto ao fundo Obrigado Colega Palavra Palavra Senhor presidente Presidente Passa para o Gerson Depois eu passo para a senhora Vereador Gerson Boa noite a todos Boa noite aos colegas Presidentes Eu quero aqui Parabenizar O amigo É isso aí É uns projetos De grande relevância Tirando os jovens Das ruas Incentivando melhorias É isso aí Então Eu tenho só Agradecer a você Que está sempre Acompanhando Esses projetos Que às vezes A gente Na correria do dia Às vezes Passar Percebi Mas Muito obrigado Vereador Islani Tens a palavra Parabéns Colega Sargento Almi O senhor Discorreu muito bem Sobre Essa pauta Que a gente tem Que sempre Está olhando Com atenção Porque tudo O que acontece Na sociedade Tudo que a gente Investe Reflete Para nós mesmos Isso é muito bom Esse assunto Que o senhor trouxe E o senhor O senhor falou Que tem que Potencializar Os projetos Sociais Muito bem Colocado Mas Uma das formas Que a gente Tem Para fazer Para potencializar É através Das nossas Emendas Impositivas Como o senhor Também Colocou aí Bem colocado Só que Eu vejo Um prejuízo Muito grande Quando o poder Executivo Ele demora Em fazer o repasse O senhor citou aí Várias Entidades Que desenvolvem Um trabalho Brilhante Não sei como Que está a situação Não sei como Que estão os repasses Que foram feitos Se alguém fez Destinou Mas eu quero citar Aqui a Rafá A Rafá Que é uma Entidade Uma associação Que ali Trabalha De forma Humanizada Com aqueles Dependentes Químicos E que eu Destinei Uma emenda Para poder Melhorar A infraestrutura E até hoje Não foi feito O repasse Isso aí é um prejuízo Muito grande Para as Entidades Que a gente destina Como essa daí Eu também Destinei Para outras Associações A exemplo A Dejan Também Que foi feito Eles estavam Eles estão Sem a sede Está construindo a sede E eles Estavam com Ordem De despejo Foi feito Um acordo Um contrato Para poder pagar O executivo Pagar durante Dois anos E está vencendo Agora E nada De disponibilizar O repasse Para essas Entidades Então aí A gente fica triste Porque o nosso papel Nós estamos fazendo Mas agora Vamos ver O papel do executivo Que é fazer o repasse Mas parabéns E o colega Muito bem colocado Palavra presidente Vereador Bruno Diz a palavra Quero aqui Parabenizar o colega Almi Sargento Almi Pela explanação Sobre política pública Sim O senhor citou Uns projetos Citar aqui também O asilo São Vicente Fiz uma emenda Doei uma emenda De 25 mil reais A prefeitura Já foi paga Já tem três meses Que está pago lá Já está fazendo O projeto Acho que duas salas Que tinha que fazer O Bombeiro já assinou Já está fazendo a obra lá E também tem O Dom Mauro Projeto Dom Mauro Que está ali Pé da minha casa Também na região Lida Coab Vila Isaías Joaquim Bispo Baixo da Colônia Que atende Mais de 120 crianças Eu até também Já fiz Com meu compromisso De ajudar eles Com minhas emendas positivas Para o ano 2023 E também o senhor Cintou aí O guarda-mirim Foi procurado Para alguns membros Daquela associação E eles me passaram Que a prefeitura Até hoje Eu acho que Do mandato Do Zé Aparecido Não teve nenhum Financeiro Que foi repassado A prefeitura Para ajudar O projeto Vou pedir aqui A prefeitura O Juscelo Chefe do gabinete Com o Zé Aparecido Prefeito Que dê essa atenção Especial Aquele projeto Que é muito importante Que precisa Realmente está precisando Mais ou mais Obrigado E parabéns Parabéns colega Presidente Vereador Willis Temos a palavra Só para Parabenizar Nosso colega Vereador Sargento Almir É sabido Por todos Que o senhor É muito atuante Nesses projetos Sociais Principalmente Os ligados Às crianças Uma vez Que investindo Nas crianças Nós estamos garantindo O nosso futuro E além Desses projetos Sociais Para as crianças Também Como foi citado Asilo E outros Para adultos Para idosos É uma oportunidade Muito boa De os vereadores Realmente pensarem Nas suas emendas Às vezes Um valor Que parece ser pequeno Mas vai ter grande utilidade Para cada entidade Mas parabéns Pela explanação É um assunto Realmente muito importante E foi muito bem colocado Por vossa excelência Parabéns Obrigado Presidente Por ordem Presidente Vereador Valdeir Tens a palavra Quero Em nome do Nosso primeiro secretário Cumprimentar Os colegas Presentes Nessa casa Quero cumprimentar Também o público Aqui presente O pessoal da TV O pessoal do rádio Da 89,9 Também agora Ouvindo As reuniões Da Câmara Municipal De Janaúba Eu quero ressaltar Aqui Nobre colega E primeiramente Parabenizar Pelo projeto Pela sua atitude Pela sua vocação Voltada Sempre a esses projetos Projetos que vêm dando Resultados positivamente Principalmente Na nossa cidade E eu quero destacar Um projeto Que eu vi nascer Um projeto Que eu participei Participo Diversas vezes E ainda sou convidado A participar Já contribuí também Acho que É importante dizer isso Para fazer Como que os outros Também participem Fazendo as suas doações Como puder Eu quero ressaltar Um comportamento cristão Que realmente Que merece Todo o aplauso Da sociedade Gruta urbana Então assim Eu quero parabenizar E quando a Dauri Falou a respeito Do FIA E antes Bem antes Lá atrás Dez Quinze anos atrás Eu lembro Que eu fiz Algo também Que era visitar Os comerciantes Os empresários Da nossa cidade Pedindo Esse recurso Do FIA Para ser destinado Para essas entidades A importância Que tem De fazer Esse repasse Das empresas Então Mais é parabenizá-los E pode ter certeza Que eu acredito Que como eu Os demais outros colegas Vão estar se empenhados Não só Nesse projeto específico Do Dom Mauro Como diversos outros Que já foi dito Aqui nessa casa Obrigado Senhor presidente Para encerrar aqui Presidente Eu digo o seguinte Participar Participar Apoiar Colaborar Com os projetos sociais Nos ajuda A ter Uma visão melhor De mundo Muito obrigado Presidente Presidente Oi Boa noite Sagendo Boa noite a todos Parabenizar O assunto relevante Todas as associações Que foram feitas aqui E faladas São instituições Constituídas E deixar bem claro Aqui Que tem Outras pessoas Que vêm Fazendo projetos sociais Mas contudo Essas pessoas Elas não estão Legais Então fica Com dificuldade Do poder público Poder assistir Então Quando essas instituições Elas já são legalizadas A gente já tem dificuldade De destinar recursos Imagina Quem trabalha Tirando leite Em pedra Igual a gente Eu vou citar aqui O Lequinha No bairro Cerâmica O Fredson A Branca Lá do bairro Novo Paraíso Conheço Danilo Vapor Lá no Na Vila Novas Poções Aí você vem aqui No Jacarezinho Aí você encontra ali Lá o O Verônico Também que faz um projeto Entre outras pessoas Que faz Padostáquio Vila Isaías Lindu Clarita Então A gente consegue Enxergar essas pessoas Só que a gente não consegue Destinar dinheiro legal Então Com muita dificuldade Eu consegui Destinar aí 20 mil reais Para essas comunidades Através da emenda positiva E agora eu estou Encontrando dificuldade De distribuir São bolas de futebol São redes Para os campos Municipais Então eu vou bater Na tecla aqui Mais uma vez Que o quanto é importante A gente construir A nossa secretaria de esporte Porque se a gente Construir a nossa secretaria de esporte A gente vai ter recurso próprio A gente vai ter pessoas Realmente profissionais Voltadas para Essa finalidade Então Quando eu Eu vejo Que A gente vai ter Nosso estádio próprio De acordo De informações A gente tem ali Na avenida Beira Rio A minha preocupação Não é O estádio de futebol Minha preocupação É a finalidade Que esse estádio Vai trazer Para a gente Então A gente tem vários Campos municipais Bair Cerâmica Novo Paraíso Vila Novos Poções Jacarezinho Jacaré Grande Onde você for Você vai encontrar um campo E uma pessoa Voluntariamente Fazendo o serviço O que a gente quer É que realmente O executivo Venha criar essa secretaria Para poder assistir Essas pessoas melhores Mas o senhor Está de parabéns Pelo assunto Relevante E que a gente Como vereador Como representante Podemos potencializar Todas essas instituições E trazer para a legalidade Quem está Na informalidade Bem Agradeço Sargento Almir Pela explanação Pela preocupação E pela atuação Em frente As políticas públicas Sociais Juntas as associações Do nosso município Parabéns Sargento Passaremos agora Para a discussão E votação Em turno único Solicito ao seu secretário Seja realizada a leitura Da emenda do parecer Que acompanha O projeto de lei 133-2022 Projeto de lei 133-2022 Autoria Poder Executivo Municipal Emenda Dispõe sobre ampliação Do limite Para abertura De créditos suplementares Durante a execução Orçamentária Municipal No exercício de 2022 E altera A redação Do artigo 4º Da lei municipal 2481 De 8 de dezembro De 2021 Aparecer Para turno único Do projeto de lei 133-2022 Comissão de legislação Justiça e redação Relatório De autoria Do poder executivo A proposição em tela Dispõe sobre ampliação Do limite Para abertura De créditos suplementares Durante a execução Orçamentária Municipal Do exercício de 2022 E altera a redação Do artigo 4º Da lei municipal 2481 De 8 de dezembro De 2021 Em atendimento Ao artigo 98 Do regimento interno Desta casa Veio o projeto Para análise Fundamentação O projeto de lei Acima citado Trata de aumento Do limite De suplementação Para exercício Incluso Para que alcance Percentual De 50% Conclusão Em face do exposto Concluímos Pela juridicidade O objetivo municipal O referido Do projeto Dispõe sobre ampliação Do limite Para abertura De créditos Suplementares Durante a execução Orçamentária Municipal Do exercício de 2022 E altera a redação Do artigo 4º Da lei municipal 2481 De 8 de dezembro De 2021 Fundamentação O projeto de lei Encomenta Minha finalidade De alterar O artigo 4º Da lei 2481 De 2021 Alterando o limite De suplementação Do orçamento Para o ano de 2022 Em até 50% Segundo a justificativa Da proposição O projeto Risa garantir O regular O funcionamento Das atividades básicas Do município Tais como Despesas Com pagamento De pessoal E de saúde Educação Obras Saneamento E limpeza pública Além de outras Garantindo Ainda Créditos Para efetuar O pagamento Da segunda parcela Do 13º salário Segundo a lei 4320 De 17 de março De 1964 Constitui Orçamento O roteiro Das aplicações Financeiras Destinadas Ao alcance De objetivo Durante todo o ano São possíveis Alterações No orçamento Através de créditos Especiais Adicionais De atendimento Obrigatório Em todos os orçamentos Públicos Constantes Da referida lei E previsto Na Constituição Federal Artigo 1 mês 5 Parágrafo 8º O índice Desse crédito Especial Conforme preceitua O artigo 43 Da lei 4320 De 1964 Conclusão Após análise Da referida matéria Essa comissão Opina pela sua aprovação Por não vislumbrar Nenhum prejuízo De ordem financeira Ao município Presidente da comissão O vereador João Pereira da Silva Relatou O vereador Dauri Cordeiro Membro O vereador Bruno Henrique Oliveira Mendes Projeto de lei 133 2022 Está em discussão Em turno único Projeto de lei 133 2022 Está em votação Em turno único Quem for a favor Permaneça sentado Os contrários Que se levantem Aprovado Solicito Senhor secretário Seja realizada a leitura Da redação final Do projeto de lei 133 2022 Parecer da redação final Do projeto de lei 133 2022 De autoria Do poder executivo Municipal A proposição Antela Dispõe Sobre a ampliação Do limite Para abertura De créditos Suplementares Durante a execução Orçamentária Municipal Do exercício 2022 E altera A redação Do artigo 4 Da lei Municipal 2481 De 8 de dezembro De 2021 E foi aprovada Em turno único Como apresentado Em atendimento Ao artigo 98 Do regimento interno Desta casa Veio o projeto Para análise Vem agora O projeto A comissão De legislação Justiça Redação Afim de que Segundo a técnica Legislativa Seja dada a matéria A forma adequada No sermos o artigo 92 Do regimento interno Nesse passo Opinamos Por se dar A proposição A seguinte redação final Que está de acordo Com o aprovado Afim de que Nesta forma Seja encaminhada Ao chefe do poder executivo Para sanção Sala da comissão 28 de novembro De 2022 Presidente da comissão O vereador José Tarcísio Mendes Relatou O vereador Leobino Antunes de Bem Aparecer final Está em discussão Em votação Que por favor Permaneçam sentados Os contrários Se levantem Aprovado Passaremos agora Em votação O primeiro turno Solicito ao seu secretário Que faça a leitura Da emenda Do substitutivo Ao projeto De lei 105 2022 Bem como os pareceres Que acompanham Projeto de lei 105 2022 Substitutivo Autoria O vereador O Iris Carlos Lopes Ementa Reserva 20% Das vagas De concursos públicos Na Câmara Municipal De Janaúba Para candidatos Que tenham cursado Integralmente Os ensinos Fundamental e médio Em escolas públicas Aparecer Para o primeiro turno Do projeto de lei 105 2022 O projeto De lei Ora analisado É de autoria Do vereador Iris Carlos Lopes E dispõe sobre A reserva De 20% Das vagas Dos concursos públicos Para candidatos Que tenham Cursado Integralmente Os ensinos Fundamental e médio Em escolas públicas Em atendimento Ao artigo 98 Do regimento interno Dessa casa Veio o projeto Para análise Fundamentação O projeto De lei Dispõe Sobre a reserva De 20% Das vagas De concursos públicos Para candidatos Que tenham Cursado Integralmente Os ensinos Fundamental e médio Em escolas públicas Quanto A matéria Que lhe constitui O objeto A proposição Está ancorada No artigo 27 Da lei orgânica Municipal Artigo 7 Inciso 1 Da constituição Estadual E artigo 30 Inciso 1 Da constituição Federal Foi analisada a proposição Pela assessoria jurídica Que exarou o parecer Pela constitucionalidade Conclusão Em face do exposto Concluímos Tunis De bem Projeto de lei 105 2022 Está em discussão Em primeiro turno Presidente Eduardo Iris Tens a palavra Aproveitar para fazer Alguns esclarecimentos Desse projeto Eu queria Inicialmente Que fosse Para Todos os órgãos Públicos Do município Essencialmente Para a prefeitura Mas É um Projeto de lei Que Teria que vir Da prefeitura Então Fiz um aditivo Para Fazê-lo Para a câmara Para o próximo Concurso da câmara Já está valendo E Servi aí De incentivo Ao executivo Que se eles acharem Interessante Basearem nesse Projeto aí Para mandarem Para Para essa casa Um projeto Semelhante Para Os órgãos Públicos Municipais De uma forma Geral Em especial A prefeitura Quem Estuda Estudou Tem filho Parente Que estuda Em escola Particular Com todo o respeito As nossas Escolas Públicas Que Fazem o Possível Mas a diferença De qualidade De ensino Ainda é muito Grande Concorrer Impede Igualdade Aqueles que Advem 100% De escola Pública Com aqueles Que podem Estudar Em escola Particular A diferença De qualidade De ensino É muito Grande Então Esse projeto É para Tentar Reservar Esse percentual De 20% Para aqueles Que estudam 100% Em escolas Públicas A nossa Ideia É que Isso Sirva Para alavancar O executivo Para que ele Nos mande No futuro Um projeto Que possa Atender Os próximos Concursos Da prefeitura Todos Que me conhecem Sabem o quanto Eu me preocupo Com essa parte De educação Eu estudei Sempre Em escola Pública Quando eu Entro Com esse Projeto Eu não estou Querendo Desvalorizar A escola Pública Muito pelo Contrário A gente sabe Das dificuldades Dos limites E em função Dessas dificuldades Desses limites É que nós estamos Entrando com esse Projeto Mas sou muito Grato A escola Pública Sou muito Agradecido Tudo Que eu consegui A minha Origem A minha Base É escola Pública Mas esse Projeto É para tentar Dar uma Possibilidade Maior Para aqueles Que estudaram Só em escola Pública Obrigado Presidente Palavra Presidente Vereador Bruno Tenho essa Palavra Parabenizar O colega O Iris Pelo Excelente Projeto Os 20% Das vagas Do concurso Público Nós sabemos Que não são Todas as pessoas Que tem condições De pagar Escola Particular E dar o direito De ter os 20% Aqui na Câmara E reforçar o pedido Pedir a prefeitura O nosso prefeito Que veja com carinho Esse seu projeto Que se ele coloque E também Mandar para a Câmara Que seja a prefeitura Não ficar só na Câmara O nosso município Obrigado Presidente Projeto de lei 105 2022 Está em votação Primeiro turno Quem for a favor Permaneça sentado Se contrário Se levantem Aprovado Solicita o seu secretário Que faça a leitura Da emenda Do projeto de lei 134-2022 Bem como dos pareceres Que acompanha Projeto de lei 134-2022 Autoria O vereador Bruno Henrique Oliveira Mendes Ementa Institui a semana Municipal de combate A psicofobia No município De Janaúba Aparecer para o primeiro turno Do projeto de lei 134-2022 Comissão de legislação Justiça e redação Relatório De autoria Do vereador Bruno Henrique Oliveira Mendes O projeto de lei citado Trata de instituição Da semana municipal De combate A psicofobia No município de Janaúba Em atendimento Ao artigo 98 Do regimento Interno Dessa casa Veio o projeto Para análise Fundamentação O projeto de lei Institui a semana Municipal de combate A psicofobia Do município De Janaúba O projeto Dispõe Ainda Sobre as maneiras De temas A serem abordados Em realizações Alusiva Ao tema Ao estudo No que concerne A iniciativa A proposição Ampara-se no artigo 64 Capto Da lei orgânica Municipal Artigo 154-62 Segundo o regimento Interno Quanto a matéria Que ele constitui Objeto A proposição Está ancorada No artigo 27 Da lei orgânica Municipal Artigo 71 Inciso 1 Da constituição Estadual E artigo 30 Inciso 1 Da constituição Federal Conclusão Em face do exposto Concluímos Pela juridicidade E pela legalidade Do projeto De lei 134-2022 Sala da comissão 28 de novembro De 2022 Presidente da comissão O vereador José Tassizio Mendes Relatou O vereador Derlan Miranda Dos Ex Membro O vereador Leobino Antunes De Bem Projeto de lei 134-2022 Está em discussão Projeto está em votação Quem for a favor Permaneça sentado Os contrários Se levantem Aprovado Solicita ao seu secretário Que faça a leitura Da emenda Do projeto de lei 135-2022 Bem como dos pareceres Que acompanha Projeto de lei 135-2022 Autoria O vereador Leobino Antunes De Bem Ementa Dispõe sobre a criação Do dia da superação No município de Janaúba E da outras providências Parecer Para o primeiro turno Do projeto De lei 135-2022 Comissão de legislação Justiça e redação Relatório De autoria Do vereador Leobino Antunes De bem O projeto de lei Citado Trata de instituição Do dia da superação No município de Janaúba Em atendimento Ao artigo 98 Do regimento interno Desta casa Veio o projeto Para análise Fundamentação O projeto de lei Institui o dia da superação Do município de Janaúba O projeto Dispõe ainda Sobre as maneiras De temas A serem abordados Em realizações Alusivas ao tema Após estudo No que concede A iniciativa A proposição Ampara-se no artigo 64 Capto da lei orgânica Municipal Artigo 154 Inciso 2 Regimento interno Quanto a matéria Que lhe constitui o objeto A proposição Está ancorada No artigo 27 Da lei orgânica Do município Artigo 71 Inciso 1 Da constituição estadual E artigo 30 Inciso 1 Da constituição federal Conclusão Em face do exposto Concluímos Pela juridicidade E pela legalidade Do projeto de lei 135-2022 Sala da comissão 28 de novembro De 2022 Presidente Vereador José Tarsísio Mendes Relatou Vereador Derlan Miranda dos Reis Projeto de lei 135 Está em discussão Pronto presidente Vereador Léo Tens a palavra Boa noite Novos colegas Fogo presente aqui Todos que nos assistem Senhor presidente O próprio projeto Já fala Superação Todos os dias Nós temos que superar São vários obstáculos Nós temos na vida Graça Ao nosso poder De superação Cada dia Nós vencemos O medo Vencemos O ódio E a dificuldade Do dia a dia São pessoas determinadas Pessoas guerreiras Que conseguem Que conseguem Cada dia Fazer O melhor Que é o dia anterior Então aqui Está exemplo De várias pessoas Que superaram A dificuldade da vida Porque para estar sentado Nessa cadeira E continuar sentado Tem que ser As pessoas Determinadas Pessoas Que superaram As maiores dificuldades Então quem supera Vence Eu só quero pedir Novos colegas A aprovação Desse projeto Para que Todos nós Podemos No dia 28 de julho Fazer homenagem A todos aqueles Que superaram A dificuldade Do dia a dia Que são muitos Obrigado Senhor presidente Demais colegas Dessa casa A palavra Senhor presidente Poder se falar Parabéns colega Pelo projeto A gente sabe Que superar As dificuldades É uma luta Constante Em nossas vidas Mas se a gente Levar para o âmbito Principalmente Daqueles que tem Uns vícios Mais complexos Mais difíceis De ser superado Como o álcool Como as drogas Isso é Muito mais difícil Superar Que a gente sabe Que a pessoa Parece que Supera Cai Depois Pega de novo Cai Supera E com uma homenagem Dessa Com certeza Vai motivar E levar a pessoa De fato Superar Esse problema Em sua vida Parabéns O projeto Contrembra Tudo isso Pessoal Justamente Para isso Que foi criado Esse projeto Obrigado Nova colega Projeto 135 Está em votação Quem for favor Permaneça sentado Os contratos Se levantem Aprovado Solicito ao seu secretário Que faça leitura Da emenda Do projeto de resolução Número 08 2022 Bem como dos pareceres Que acompanham Projeto de resolução 008 2022 Autoria O vereador Adauri Soares Cordeiro Emenda Institui No âmbito da Câmara Municipal De Janaúba O prêmio Doutor Wellington Campos De boas práticas Em saúde mental E da outras providências Aparecer Para o primeiro turno Do projeto de lei Corrigindo Do projeto de resolução 008 2022 Comissão de legislação Justiça E redação Relatório O projeto de resolução Suprocitado É de autoria Do vereador Adauri Soares Cordeiro Institui O prêmio Doutor Wellington Campos De boas práticas Em saúde mental E da outras providências No âmbito Da Câmara Municipal De Janaúba Em atendimento Ao artigo 98 Do regimento interno Desta casa Veio o mesmo Para análise Fundamentação O projeto de resolução Tem a finalidade De instituir O prêmio Doutor Wellington Campos De boas práticas Em saúde mental E da outras providências No que concerne A iniciativa A proposição Ampara-se No artigo 64 Capitão Da lei orgânica Municipal Artigo 154 Inciso II Do regimento interno A assessoria jurídica Desta casa Legislativa Analisou Os aspectos Legais E opinou Pela constitucionalidade E legalidade Do projeto Conclusão Em face do exposto Concluímos Pela constitucionalidade E pela legalidade Do projeto Resolução 008 2022 Sala da comissão 28 de novembro De 2022 Presidente da comissão Vereador José Tassísio Mendes Relator Vereador Derlan Miranda dos Ex Membro Vereador Leobino Antunes de Bem Projeto de Resolução Está em discussão Em primeiro turno Essa palavra Senhor Presidente Senhor Presidente Novos colegas Público presente Público que nos assiste Através das redes sociais Através da TV E também Na rádio Câmara Esse projeto Senhor Presidente Vem aqui A vontade da gente Homenagear as pessoas Em vida Mas a lei Não nos permite Que nós façamos isso Mas nós temos Um profissional Que morreu No exercício Da profissão Lutando Para cuidar Da vida Das pessoas Que é o doutor Welton O doutor Welton Ele assumiu O CAPS Como médico Psiquiatra Numa dificuldade Tamanho que os municípios Tinha Para ter esse profissional Aqui na cidade De Janaúma Ele assumiu E passou A atender Todas aquelas pessoas Com problema mental Ali no CAPS Com maior Com maior carinho E foi adquirindo A confiança Da população E a gente só Ouvia elogios Do doutor Welton E numa situação Difícil Que encontrava O município E aí veio A questão Da covid E ele continuou Atendendo as pessoas E foi vítima Da covid Mas deixou Um legado Em Janaúma Que foi cuidar Das pessoas Com saúde mental Então Esse projeto De resolução Tem duas finalidades Homenagear Homenagear o doutor Boas práticas Da saúde mental Nós podemos Contemplar Essas pessoas Com essa medalha Doutor Welton Que fez tanto Pela saúde mental E Janaúma Então peço Colegas Assim que aprovado A gente Encaminhará A essas boas práticas Aqui no próximo ano Para a gente estar Homenageando aqui Essas boas práticas Na saúde mental Obrigado presidente Projeto de resolução 08-2022 Está em votação Que por favor Permaneça sentado Os contrários Se levantem Aprovado Passamos agora Votação em segundo turno Solicito ao seu secretário Que faça a leitura Da emenda Do projeto de lei Número 131-2022 Projeto de lei 131-2022 Autoria O vereador Hugo Leonardo Dias Caires Ementa Institui no calendário Do município de Janaúma A campanha Dezembro Vermelho Dedicada A conscientização Sobre a importância Da prevenção Das doenças Cardiovasculares No âmbito Do município De Janaúma O projeto Está em votação Em segundo turno Que por favor Permaneça sentado Os contrários Se levantem Aprovado Solicito ao seu secretário Faça a leitura Da redação final Do projeto de lei Número 131-2022 Que deu forma Ao projeto aprovado Segundo a técnica Legislativa Aparecer da redação Final Sobre o projeto De lei 131-2022 Comissão Da Comissão De legislação Justiça E redação A proposição Epígrafe Institui No calendário Do município De Janaúma A campanha Dezembro Vermelho Dedicada A conscientização Sobre a importância Da prevenção De doenças Cardiovasculares No âmbito Do município De Janaúma E é de autoria Do vereador Hugo Leonardo Dias Caires E foi aprovado Em segundo turno Na forma Apresentada Vem agora O projeto A comissão De legislação Justiça E redação Afim de que Segundo a técnica Legislativa Seja dada A matéria A forma adequada Nos termos Do artigo 92 Do regimento interno Nesse passo Opinamos Por se dar Proposição A seguinte Redação Final Que está De acordo Com o aprovado Afim De que Nesta forma Seja encaminhado Ao chefe Do poder executivo Para sanção Presidente da comissão O vereador José Tarcísio Mendes Relatou O vereador Leobino Antunes De Bem Membro O vereador Derlan Miranda Aparecer final Está em discussão Em votação Por favor Fica sentado Os contrários Se levantem Aprovado Dando curiosidade Solicito ao senhor secretário Que faça a leitura Dos requerimentos Requerimento 428 2022 Moção de aplausos Autoria O vereador Ramon Alexandre Araújo Requeiro aos senhores vereadores Que seja feita Em concha Em ata Moção De aplausos A deputada Do estado De Pernambuco Senhora Marília Valença Rocha Arraes de Alencar Pelo seu desempenho Na política pública Da saúde E criação da lei 14.214 De 2021 Que instituiu Programa de proteção E promoção Da saúde Menstrual Para assegurar A oferta Gratuita De absorventes Higiênicos Semininos E outros cuidados Companhia de saneamento Básico Já na UBA Solicitando 5. O requerimento Número 134 De 2019 De autoria Desse signatário Solicitava mais informações E ainda existe A demanda Desse serviço Nos locais Indicados acima Ainda solicitamos Que nos esclareça Como está O processo De extensão E instalação Da rede de esgoto E nos informe A previsão Para o início Das obras de extensão Das ruas abaixo Localizadas No bairro Santo Antônio Rua Sargento Piloto Rua João de Deus Requerimento 429 2022 Autoria A vereadora Carmelina Romana Da Silva Teixeira Excelentíssimo Senhor Presidente A vereadora Que subscreve Vem Respeitosamente Na forma regimental Solicitar O senhor Presidente da Câmara Municipal De na UBA Vereador Ramon Alexandre Araújo Que após A transmitação Seja caminhada O ofício Ao senhor Prefeito Municipal José Aparecido Mendes Santos Requerendo Um poste de iluminação Na rua Santa Cruz Entre os números 226 e 109 No bairro Dente Grande Do município de Janaúba Apresenta esse requerimento Após ser procurado Pelos moradores Que relataram Que a via Se encontra Escura O que acarreta A periculosidade No local Aumenta o risco De acidentes E assaltos Após visita em loco Moradores relataram ainda Que o poste Se encontra Em frente A residência De número 52 Com o risco De cair O que aumenta O risco Dos transeuntes Por se tratar De uma via Bem movimentada Solicitamos Seu Prefeito As providências Que se fizerem Necessárias Para que possamos Atender Essa necessidade Com o foco No parágrafo Sexto Artigo 77 Da lei orgânica Do município de Janaúba Aguardo a resposta A este ofício Em tempo hábil Requerimento 430 2022 Moção de aplausos Serentista Senhor Presidente O vereador que subscreve Vem na forma regimental Com base no parágrafo Quinto Do artigo 215 Regimento interno Resolução 016 1997 Suas alterações Requer a vossa excelência Que seja encaminhada A moção Com voto de aplauso Com a Escola Estadual Prefeito Maurício de Azevedo E a Escola Estadual Barreiro da Raiz Escola Estadual Joaquim Maurício de Azevedo Cujos anos iniciais Foram reconhecidos Pelo Estado de Minas Gerais Com o prêmio Escola de Transformação Pelas práticas Bem sucedidas De educação Repassadas aos alunos Requer que seja Dada ciência A direção Bem como Todo corpo de servidores Professores Alunos e familiares Que compõem as comunidades escolares Autoria Minha autoria Requerimento 431 2022 Moção de aplausos Autoria O vereador O vereador Derlan Miranda Dos Reis Excelentíssimo Senhor Presidente O vereador Que subscreve Vem na forma regimental Com base no parágrafo 5º Do artigo 215 Do regimento interno Resolução 016 De 1997 E suas alterações E suas alterações Requer a vossa excelência Que seja Encaminhada moção Com voto de aplausos Com o senhor Eu pido Soares Dos reis Pelos relevantes trabalhos Prestados na Copasa Sempre com muito esforço E dedicação Requer que seja Dada ciência Ao aplaudido Requerimento 432 2022 Moção de aplausos Autoria O vereador Derlan Miranda Dos Reis Excelentíssimo Senhor Presidente O vereador Que subscreve Vem na forma regimental Com base no parágrafo 5º Do artigo 215 Do regimento interno Desta casa E suas alterações Requer a vossa excelência Que seja Encaminhada moção Com voto de aplausos Com a senhora Almira Antunes De Oliveira Freitas Conhecida como Mira Decorações Que há mais de 15 anos Sempre com muito amor E persistência Se dedica A sua profissão De decoradora De festas Proporcionando Carinho e alegria A todos Com seu Excelente trabalho Requer que seja Dada ciência Aplaudida Autoria Vereador Derlan Miranda Dos Reis Requerimento 433 2022 Autoria O vereador Hugo Leonardo Dias Caires Santíssimo Senhor Presidente Com os cordiais Cumprimentos Sirvo do presente Instrumento Para requerer A vossa excelência Que solicite Ao iluso Secretário de Óbios Serviços Urbano Seu Ailson Aparecido Rocha Que seja feita Quebra-molas Na rua Diva Pinto Bairro Novo Nas proximidades Do número 284 Na cidade de Anaúba Em virtude Do grande número De acidentes No local Requerimento 434 2022 Autoria O vereador Hugo Leonardo Dias Caires Com os cordiais Cumprimentos Sirvo do presente Instrumento Para requerer Excelentíssimo Senhor Presidente Senhor Presidente Da Câmara Municipal de Anaúba Vereador Ramon Alexandre Araújo Que solicite Ao iluso Secretário de Óbios Serviços Urbano Ailson Aparecido Rocha O recapeamento Da Rússia Lindo Cubicheque Bairro Cerâmica Na cidade de Anaúba Requerimento Municipal De Óbios Serviços Urbano No sentido De disponibilizar Informações Sobre Como foi feito O patrulhamento Cascalamento Da Rua Belga Mineira No bairro Dente Grande Pois o serviço Prestado nesta rua Foi mal executado Trazendo transtornos Aos moradores Afim de melhorar A qualidade De trafegabilidade Dos veículos E pessoas Por esta via Não paventada O trabalho De patrulhamento Cascalamento Deve ser Novamente realizado Devido Ter sido Constatado A irregularidades Na prestação Do serviço Nesta via Nestes termos Peço Desdeferimento Requerimento 436 2022 Moção De aplausos Autoria Vereadora Islane Da Silva Pedro Excelentíssimo Senhor Presidente Proponho Na forma regimental Que seja encaminhada Moção De aplausos Ao atleta Priscila Ferreira Da Silva Pela excelência Demonstrada No exercício Da profissão Com satisfação Cumprimento A valorosa atleta Que foi campeã Do Gime Jogos do interior De Minas Gerais 16 vezes Por Janaúba E 13 vezes Pela cidade De Montes Claros Foi eleita A melhor atleta Do ano Em Montes Claros Pelo evento Bola cheia Foi campeã Baiana Por 3 vezes Se destacando 8 vezes Como campeã Mineira Por Montes Claros Campeã Da Taça Brasil Em Recife Representando Minas Gerais Terceiro lugar No Brasileiro Representando Minas Gerais 22 vezes Campeã Na InterTV De Futsal Em Montes Claros E desde então Vem realizando Diversas atividades Esportivas Junto ao público Feminino Se destacando Pelo procedimento Sério Pela competência E também Pela simpatia No atendimento Ao longo De sua experiência Profissional Vem acumulando Várias participações Em eventos E projetos Sempre com visão Ampliada Que permite Com que o sucesso Das realizações Seja constante E atrativo Para todos Os participantes Ações que A diferencia E o faz Ser alvo De constantes Elogios Parabéns Pelo trabalho Demonstrado Em favor Da luta Pelo reconhecimento E visibilidade Do futebol Feminino Em nosso município De Janaúba Bem como Pela dedicação E pela competência Na execução De suas atribuições Como educadora Esportiva E social Mas acima de tudo Pelo amor Com que realiza Suas ações diárias Pois é Com esse sentimento Que faz toda Essa diferença Que revigora E faz Prosseguir com fé Força E determinação Requerimento 437 2022 Moção de aplauso Autoria Vereadora Islândia Pedro Excelentíssimo Senhor presidente Requeiro De acordo Com o regimento Interno Desta casa E na mesa Diretora Que seja Expedida Moção de aplauso A ilustríssima Senhora Elane Pereira Lopes Técnica De radiologia Rádio Diagnóstico Na clínica CDP Santa Maria No município De Janaúba Trabalho Exercido Realização De exames Radiológicos Raio-X Tomografia Mamografia E Desintometria Óssea Justificativa Justifica-se A presente moção De aplauso Tendo em vista Reconhecer o seu trabalho Profissional Que vem desenvolvendo Sempre muito responsável Com seus amigos Sendo pessoa simples E humilde Que no desempenhar De sua profissão É reconhecida Por sua competência E eficiência Sua carteira Ressaltando Sua carreira É referência Para inúmeros profissionais Dentro e fora do município Por exemplo De garra Determinação Superação E principalmente Dedicação Enfim Enfim Tudo O mercado de trabalho Exige Juntamente Juntamente A Secretaria De Saúde Que providencie Inclua o programa 315 Do regimento interno Na rua Serra Geral Em Nova Porteirinha Ou no restaurante Gêmeos Próximo Aipamig Requerimento 440 2022 Voto de aplausos Autoria Vereador Valdeir Do Santo Silva Excelentíssimo Senhor Presidente O vereador Que subscreve Vem na forma regimental Com base No parágrafo 5º Do artigo 215 Do regimento interno Resolução 016 De 1997 E suas alterações Requeiro A vossa excelência Que seja Caminhada A moção Com voz de aplauso Ao senhor Sérgio Aparecido Rodrigues Novaes Os aplausos Justifica Pelo seu serviço Prestado Como instrutor De violão E teclado Sempre atento E prestativo Nas suas aulas Com seus alunos Para que possam Aprender Com qualidade A tocar Um instrumento E quero que seja Dada ciência Ao senhor Sérgio Aparecido Rodrigues Novaes Na rua Laurindo Fernandes Número 65 No bairro Algodões Requerimentos Distribuição De absorventes Para as mulheres Mulheres em situação De vulnerabilidade E na época Ela recebeu Muitas críticas Recebeu Uma ameaça Do veto Do presidente O presidente Vetou Depois Depois Quando voltou Esse veto Para a câmara Até a base Do presidente Derrubou O veto Do próprio Presidente Então Essa semana Eu escutei Pela voz Do Brasil Falando que A lei Agora se tornou Um projeto Aliás Se tornou Uma política Pública A nível Nacional Onde será Distribuído Absorventes Para as mulheres Em situação De rua Vulnerabilidade Mulheres Apreendidas E presidiárias Recolhidas Em unidades Sistema penal E mulheres Internadas Em unidades Para cumprimento De média Socioeducativa As mulheres De extrema Pobreza Irão receber Esses Absorventes Em torno De 4 milhões De mulheres Serão beneficiadas No Brasil Com este Programa Que agora Se tornou Um programa Do governo Federal Enfim Eu me recordo No ano passado Eu destinei 20 mil reais Da minha emenda Impositiva Para também Distribuir Para as mulheres Que estão Em vulnerabilidade Aqui na cidade De Janaúba Mulheres De baixa renda Interessante Que eu passei Um pouco Talvez O que essa Deputada Passou Eu recebi Várias ligações De pessoas Me criticando E pessoas Que me mandaram Mensagem Me criticando E sabe Qual é o mais bacana Que quem me criticou Foi aquelas pessoas Que tem condições De comprar o absorvente Para ela mesmo Que eu recebi Críticas de mulheres Mulheres E também De esposos Que tem Mulher Filha Tem mãe E pessoas Que tem condições De comprar o absorvente Para toda a sua família E eu não recebi Nenhuma crítica De uma pessoa Que está em vulnerabilidade Eu não recebi Nenhuma crítica De pessoas Que realmente Serão atendidas Por esse projeto Que já está Vai ser iniciado Agora Pela promoção social Então eu vi Que eu estava No caminho certo E quando eu vi Também essa matéria Por essa Deputada Que noticiou Na voz do Brasil Que agora se tornou Um programa Do governo federal Um projeto Como esse Um programa Como esse É digno de aplausos Eu imagino Que essa Marília Arraiz Eu não a conheço Deve ter passado Uns boas dificuldades Para convencer Principalmente Muitos homens A votar Num projeto Desse E graças a Deus Agora se tornou Um programa Do governo federal Uma parte Na palavra Do presidente Eu quero Parabenizá-lo Por essa Moção de aplauso E tem um projeto Nosso Da nossa autoria Também O projeto De número 2.532 Que vai de encontro Também A distribuição Dos absorventes públicos Absorventes Para essas pessoas Que tem Essa Necessidade Então assim Eu quero mesmo Parabenizar O Presidente Pela moção De aplauso Para essa deputada Que eu não conheço ainda Mas Está de parabéns Obrigado Presidente Por ordem Presidente Senhora Presidente Tem um Moção de aplauso Da minha autoria A um Jovem Sérgio Aparecido Rodrigues Novaes Por que Uma moção De aplauso A esses jovens Senhora Presidente Esse jovem Ele é um Músico profissional Onde ele Passa parte Do seu tempo Dedicando A ensinar As pessoas A tocarem Instrumentos De corda E não só Isso Senhora Presidenta Como também Ele também Anima As santas Missas Nas igrejas Voluntariamente E a gente A gente Não pode deixar De aplaudir Essas pessoas Porque essas pessoas Elas transmitem Através da música Através do canto A felicidade Também no interior De cada um de nós Quando vamos A igreja E recebemos Aquele coral Lindo Cantando Tocando Então Eu não poderia Deixar De Dar essa moção De aplauso A esse Sérgio Aparecido Rodrigues E os demais Outros Compõem Nas santas Missas E o Sérgio Participa Que Tem esse Dever Tem esse Compromisso Com a sociedade Porque se não fossem Essas pessoas Que tem esse dom E doassem Isso para A nossa sociedade Ficaria mais difícil Então eu queria Mais um pouco De atenção O pessoal Investisse mais Na cultura Um olhar especial Mais As pessoas No Tâmite da cultura Da nossa cidade Obrigado Senhora Presidente Palavra Senhora Presidente Eu protocolei Três requerimentos O primeiro Deles Foi A respeito Da rua Belgo Mineira Onde foi feito Um patrulhamento Lá E Aquela rua Depois da chuva Ou melhor No momento da chuva Criou um atoleiro Lá Os moradores Me chamaram Naquele local Tem idosas Lá Que não estão Podendo sair Da rua Então eu pergunto Para o secretário Como foi feito Esse patrulhamento Se foi feito Cascalhamento Porque a princípio A gente não vê Cascalho ali Então Olhar com carinho E como Eu não sou Nenhuma perita Mas ao olhar Ali eu vi Que não tem Cascalho Então tem que ser Refeito ali Porque Porque Pessoas estão Caindo Atolando Não estão conseguindo Sair da casa Da sua própria casa Outro requerimento Que eu coloquei Foi para A senhora Priscila Ferreira Da Silva Uma mulher Foi uma moção De aplauso ali Ela foi campeã 16 vezes Por Janaúba 13 por Montes Claros Ela desenvolve Aqui em Janaúba Um trabalho Voluntário Com mais de 18 mulheres Futebol feminino E assim Fica a sombra A margem Da visibilidade Então a gente Tem que dar visibilidade A essas pessoas E principalmente Mulheres Que é muito difícil Para a mulher Furar a bolha Que é a bolha Do machismo E ela está aí Superando com esse trabalho E também Para a senhora Elane Pereira Lopes Que é uma técnica De radiologia É uma profissional Exemplar Que desenvolve Seu trabalho De forma Humanizada Muito obrigada Senhora Presidente Uma parte colega Sim Essa rua Belga Mineira Também eu fiz Um requerimento A indicação Há uns tempos atrás A excelência Também fez aí Eu até falei O dia que estava passando A máquina Eu falei Só o patronamento Que não vai resolver Vai ficar pior Porque tem estrada Que estão mexendo aí Que só passa a patrol E fala assim A rua foi cascalhada E nada de cascalho Passa a patrol E fica pior E realmente Lá está desse jeito Se torna também Na mesma rua Na outra rua Maria de Freitas No bairro Santa Cruz Passou a patrol Eu falei Não compensa Passar só a máquina Tem que colocar o cascalho Aí não Tema Que a gente sabe Mais do que Eu acredito Mais do que eles Que as regiões Da gente Já é conhecida A gente sabe O que tem que fazer Aí a gente vai dar opinião O secretário Não escuta Aí cabra Que fica pior Aí reforçando O pedido Dessa rua Eu pego Mineira E Maria de Freitas Para ver se passa Coloca o cascaramento Nas ruas Obrigado O problema É não ouvir Quem está ali De perto No dia a dia A gente está ali De perto Está vendo o sofrimento Das pessoas A gente está andando Pelos bairros E a gente vê A necessidade E essa situação É inadmissível Como eu coloquei aqui Pessoas idosas Que quem conhece O bairro Dente Grande Sabe que tem muitos idosos ali E nessa rua Belgo Mineiro Não é diferente Então vamos fazer Um serviço bem feito E que realmente A população fique satisfeita Obrigada Uma parte aí Colega Então foram três Três vereadores Que pediram Inclusive Maria de Meoda Me chamou E apresentou A rua Depois que eles Fizeram O serviço Então assim Eu sou testemunha disso Não só um vereador Que está levando Essa crítica Para a administração Mas três Porque todos os três Entraram com o requerimento Se não me engano No ano passado Eu entrei com esse requerimento Foi no início do ano Ela me mostrou Quando eles estavam fazendo Lá o serviço E não E o pessoal também Não estava aprovando o serviço Então assim Não adianta fazer por fazer Divulgar o serviço O serviço Tem que divulgar sim Mas tem que ser bem feito E tem que atender A população Não só mascarar Não só mascarar Tem que fazer valer O dinheiro do povo Verdade Mais algum vereador Quero também falar Sobre o requerimento Que eu entrei também Lá no bairro Dente Grande Sobre a iluminação Na rua Santa Cruz É um direito Dos moradores Lá a rua É pequena Mas tem bastante moradores Pelo que eu percebi lá Tem no mínimo Umas 50 pessoas Um aglomerado de pessoas Que moram ali Naquele trecho E desde o início Do mandato De administração Eles vêm sempre Conversando comigo Pedindo extensão De rede E também Iluminação Nesse trecho Que eu pedi Dessa numeração Porque realmente Está escuro E Sendo eles Pagando iluminação Pública É um direito dele E um dever Da administração Está atendendo Mais algum Vereador Os requerimentos Estão Está em votação Quem for a favor Permanece sentado Quem for contra Que se levante Aprovado Peço Senhor secretário Que faça a leitura Das indicações De necessidade Indicação necessidade 285 De minha autoria Certíssimo Senhor presidente Vereador que subscreve Vem na fama de metal Requeria a vossa excelência Que seja caminhada Ofício a seu prefeito Dos pavos aparecidos Mentes Solicitando que seja realizada A limpeza do canal Da avenida ecológica Entre a rua Mons Barbosa No bar Jardim Imperial Até a avenida Santa Mônica Para retirada De materiais Objetos que possam Obstruir O escoamento Da água Para drenagem Do local Requerimento 286 2020 Indicação 286 2022 Autoria Vereador Dernan Miranda É senti Senhor presidente O vereador que subscreve Nos temos o artigo 213 Inciso 1º Regimento interno Desta casa Vem respeitosamente Requerer que Após tramitação regimental Seja caminhada Ofício A Secretaria Municipal de Óbios e Serviços Urbanos Na pessoa Do seu secretário Senhor Ailson Aparecido Rocha Apremente indicação De realização Da seguinte Medida De interesse público Construção De uma praça Em frente A igreja Santo Antônio Localizada No bairro Jacarezinho E pertencente A paróquia Santo Afonso A solicitação Proposta Vem no sentido De realizar O desejo Dos moradores E fiéis Desta localidade E que há muitos Há muitos anos Sonham E aguardam Pela construção Desta praça Já prometida Várias vezes Por outras administrações A construção Desta praça Proporcionará Mais segurança E conforto Para todos Além ainda De valorizar A localidade Servir como opção E parceiros Lazer Para as famílias Sendo assim Solicitamos O senhor secretário As providências Que se fizerem Necessárias Para que Em respeito E atendimento Aos anseios E reivindicações Do povo Realiza Esta tão esperada Obra Requerimento 287 2022 Autoria O vereador Derlan Miranda Excelentíssimo Senhor presidente O vereador Que subscreve Nos temos O artigo 213 Inciso Primeiro Do regimento Interno Desta casa Vem respeitosamente Requerer Que após Tramitação regimental Seja encaminhada A secretaria Municipal de Ovo Serviço Urbano Na presença Do senhor secretário Ailson Aparecido Rocha Apresenta Indicação Realização Da seguinte Medida De interesse Público Calçamento Da rua Deu Clécio Rodrigues De Moraes Localizada No bairro Rio Novo A solicitação Proposta Vem no sentido De atender A diversas Reficações Moradores Desse local Que há muito Tempo Vem sofrendo Dentre outras Coisas Com a recorrente Com o problema De escoamento Da água E da rede De esgoto Que não Suporta A vazão Da chuva E jorra Água Suja Na citada Rua Gerando Grandes Transtornos Para todos E O calçamento Adequado Dessa via Viria Para solucionar Esse e outros Problemas Sendo assim Solicitamos O senhor secretário As providências Que se fizerem Necessárias Para Em respeito Ao atendimento Dos anseios E reivindicações Do povo Realizar Essa importante Obra Indicação Necessidade 288 2022 Autoria Vereador Derlan Miranda Excelentíssimo Senhor Presidente O vereador Que subscreve Nos termos Do artigo 213 Inciso I Do regimento Interno Desta casa Vem respetuosamente Requerer que Após tramitação Regimental Seja encaminhado A secretaria Municipal De obras Serviços Urbanos Na Na pessoa Do seu secretário O senhor Ailson Aparecido Rocha Apresente Indicação De necessidade Da seguinte Medida De interesse Público Patrulhamento E cascalhamento Da estrada Que dá acesso A região Do feijão Bravo A solicitação Proposta No sentido De atender As diversas Indicações De melhorias Dessa estrada Que se apresenta Com irregularidades E buracos Gerando riscos De acidentes E dificultando O tráfico Local Principalmente Nessa época De chuva Aumentando Diversos Transtornos Para as pessoas Dessa região Sendo assim Solicitamos Do senhor secretário As providências Que se fizerem necessárias Para em respeito E atendimento Aos anseios E reivindicações Do povo Realize Essa importante Obra Requerimento 289 2022 Autoria O vereador Elis Márcio Borges Ferreira Roma Excelentíssimo Senhor Presidente O vereador Que subscreve Requer que Após Trimitação Regimental Seja encaminhado Ao senhor Prefeito Municipal José Aparecido Mendes Santos O envio De expediente Solicitando Que a Secretaria Municipal De obras O órgão Competente Que realize A seguinte Indicação Aprevendo Necessidade De recomposição Do pavimento Asfáltico Da rua Antônio Parrela Próximo Ao número 541 Bairro Planalto Nesta cidade A indicação Para a recomposição Do pavimento Asfalto Da referida Rua Se faz Necessária Sabemos Que estamos Em um momento Crítico Devido A chuva Mas precisa Urgentemente Se fazer Pelo menos Um tapa Buracos Emergencial Desde já Conto Com o apoio Dos nobres Pares Indicação Necessidade 290 2022 Autoria O vereador Valdeir Dos Santos Silva Excelentíssimo Senhor Presidente O vereador Que subscreve Vem Depois de ouvir O plenário Na forma regimental Sugeri Sugeri ao senhor Prefeito Municipal De Janaúba Senhor José Aparecido Mendes Santos Que seja Realizada Drenagem De água E manutenção Da estrada Da maromba Principalmente Na chegada Da comunidade Levando em Consideração Que está Intransitável A entrada Porque passam Os alunos Que estudam No distrito De quem quem Indicação Necessidade 291 2022 Autoria Vereador Valdeir Dos Santos Silva Excelentíssimo Senhor Presidente O vereador Que subscreve Vem na forma regimental Requeria a vossa excelência Que seja Caminhado Ao secretário De obras Serviço Urbano Ailson Aparecido Rocha Ofício Solicitando Primeiro Fiscalização Na rua Maria Clara Localizada No bairro Santo Antônio Próximo A praça Mestra Maria José Silva A justificativa Para a tal solicitação É a constante Reclamação Por parte Dos moradores Que relataram Problemas causados Pela forma Inadequada Que a Arbolização Foi Implantada Na via Não respeitando As diretrizes Estabelecidas Pelo artigo 99 Da lei 1744 De dezembro De 2007 O principal problema É a dificuldade Para transitar Com veículos Altos na rua Visto Visto que as árvores Não são podadas De forma Que possibilite A passagem De caminhões As indicações As indicações Necessidades Estão em discussão Pronto Senhora Presidente A palavra está Com o vereador Valdeiro Senhora Presidente A indicação Tem uma Eu não sei qual O número Eu perdi aqui Mas é lá Da Maromba Eu queria Pedir uma atenção Especial A Secretaria De Obras Porque diversos Alunos Eu recebi Reclamação Que estão perdendo A aula Por devido O ônibus Não chegar Até a Comunidade Maromba Então O serviço Lá Não está difícil De ser feito Eles querem Mesmo É só que Tire uma água Que está Que não está Deixando Os carros Passarem Então Eu queria Pedir o Ayr Eu sei Eu sei Que a demanda É grande Nesse período Agora Mais ainda O período De chuva Sabemos Que as estradas A gente na Upa A maioria É estrada De chão Ainda Mas Nós não podemos Deixar Essa estrada Lá Sem mexer Mais rápido Porque é Um tráfego Onde que Passa O ônibus Escolar E aí As crianças Estão ficando Sem ir A escola Devido Um pequeno Reparo Que tem que ser Feito Na estrada Lá Já chegando Na comunidade Da Maromba Então Eu quero Pedir atenção E com certeza Sabe De que Iremos ser Atendidos Pelo nosso Secretário Obrigado Sra. Presidente Uma paz Colega Pois não Isso aí é grave A criança Ela não pode ser Desassistida Ela tem que ser Conduzida sim A escola Então Esse tipo de requerimento Entendo eu Que tem que ter Prioridade Onde se passa O ônibus Escolar Cabe aí Até o Conselho Tutelar Nesse Acompanhamento Também E o Conselho Municipal De Educação Nós Enquanto Membro Eu Islani A gente Nós podemos Ter Estar levando Essa pauta Esse requerimento Para a reunião Do conselho Porque isso aí Não pode acontecer Da criança Perder aula Porque até porque Tem os dias letivos E esses dias letivos Tem o número de frequência Também do aluno E isso aí Não pode estar acontecendo Uma parte colega Pois não Eu acredito Que nós Da comissão Viu Vereador Iris A gente tem que averiguar Isso Sabe por quê? Como a colega Carmelina falou O aluno Ele não pode ficar Em prejuízo Devido a falta De transporte Vem verba Específica Para transporte Escolar Se é por causa Da estrada Qual é o motivo Nós não sabemos Mas não pode De forma Nenhuma Perder Por conta De transporte Escolar Viu? Senhora Presidente Obrigada Eu não Estive No local Mas recebi Essa denúncia De dois pais Da comunidade Então assim A gente sabe Que tem essa gravidade E ciente disso Nós Eu que faço parte Também dessa comissão Estou hábito A se preciso Ir até o local Mas na ciência De que iremos Ser atendidos sim Isso seria bom Se vocês fossem Porque é uma responsabilidade Nossa Então quando traz Essa situação Para a câmara A gente tem que É in loco Ver se realmente Está acontecendo E se realmente As providências Serão tomadas Porque isso aí Gente Tem um respaldo No estatuto Da criança Adolescente E esse Respaldo Tem prioridade Todo estatuto Do idoso Da criança Adolescente Ele tem prioridade Sobre outras Prioridades Então a gente Não pode estar Fechando os olhos Para esse tipo De situação Mais algum Vereador Quer Eu tenho indicação Necessidade aqui Com a palavra Eu tenho indicação Necessidade aqui 285 Solicitando aqui Do executivo A limpeza do canal Da Ecológica No sentido Do bairro Jardim Imperial Para o centro Ali a Santa Mônica O que que acontece Ali Aquele canal Principalmente Nesse período Agora Ali tem uma vazão Muito grande De água Levando em consideração Que ali Recebe toda a água Que vem lá do lado Da praça da Coab Então a gente pede Aqui para poder fazer A limpeza Eu já tinha impetrado Esse requerimento Anteriormente E aí Provoquei diretamente Porque o documento Vai tramitar Nessa casa aqui hoje E pode ser que Com certeza Vai continuar chovendo Então eu demandei Direto lá O Carlão Para providenciar Essa limpeza E desobstrução Mas a gente aproveita A oportunidade também Presidente Para poder pedir A população Que realmente O executivo Tem que executar O trabalho de limpeza Porém Ali é caminho meu A gente passa sempre ali É caminho de Islano também E a gente tem visto ali Faz a limpeza E em seguida A gente vê Sofá Pneu Então a população Tem que ter cuidado Aí na hora de descartar Isso aí Porque ainda que a limpeza Seja feita A gente tem que ter As nossas medidas De prevenção Muito obrigado Uma parte colega Sargento Uma parte Concedido Realmente Nós passamos por ali E a gente percebe Que a população Joga ali o lixo No canal Mas o problema Ele não está Não só Na população E jogar O problema está Na falta de conclusão Do canal O problema Já vem Recorrente Se esse canal Tivesse terminado E a gente sabe Que é de outras gestões E não estaria Dessa forma Eu até gravei Um vídeo Esse final de semana De um morador Que me solicitou Estar ali presente Porque Vários galhos Estão ali obstruindo A passagem da água Como o senhor colocou Aí essa indicação Eu também reforço Que tem que ser feita O quanto antes Porque senão Ali pode Levar um problema Muito maior Obrigada colega A fala Soja Concedida Eu também Fiz a solicitação Para Carlão O Carlão De imediato Falou que segunda-feira Faria a limpeza E assim o fez E eu questionei Também O chefe de gabinete E o chefe de gabinete Me chamou A atenção Para chamar a população Para fazer uma reflexão Mas esse papel Ele é nosso Do legislativo E principalmente Do executivo Que vai a campo Tem a questão financeira Que pode investir Em curso E a população Que faz uma reforma Em casa Aonde que ela vai jogar O entulho O cara que poda Sua árvore Aonde que ela vai jogar Então a gente tem Que ter políticas públicas De qualidade Eu reconheço Que o executivo Já limpou aquele canal Por diversas vezes Mas eu também reconheço Que a gente tem que ter Ecopontos Para que a população Possa saber Onde que ela vai Descartar o pneu Porque a população Que for quebrar O seu banheiro Que for reformar Sua casa Ela sabe onde jogar O seu entulho E aí A prefeitura Semanalmente Ou todo dia Ou a cada 15 dias Passa nesse ecoponto E faça A limpeza Da nossa cidade Porque é histórico A condição Dos lixões De Janaúba Só muda de lugar Nunca resolveu O problema Então A gente reconhece O serviço Que a administração Está fazendo Reconhece Mas a gente também Reconhece Que tem que ser Muitas coisas Para fazer Então uma das soluções Seria Educar a população Através de palestras Através de curso E através De ecopontos Que essas pessoas Possam descartar o lixo No lugar correto E que sejam Ou seja Dá várias opções Para os carroceiros Os carroceiros Vão lá e pegam O seu lixo Na sua casa Lá o entulho Mas o primeiro Como ele não tem local Destino certo A primeira esquina O primeiro lote vago Ele descarta E fica de difícil Fiscalização Por quê? Porque a cidade Nossa é muito grande Tem muito lote vago E eu estava estudando Até essa lei Que tem Sobre a questão De limpar lote Fazer isso E semana que vem Eu vou trazer Uma coisa mais concreta Para apresentar para vocês Para a gente Chegar a uma solução O que não pode acontecer É passar anos Entre a gestão E sai a gestão E Janaúba Continua o lixão Hoje é ali No Padostaco Próximo ao Tupi Aí você vai lá Na saída É lá No fundo do Canafíssula Aí você vem ali O cemitério dos Cachorros Continua sendo O cemitério dos Cachorros Só asfaltou Mas a gente tem que dar Uma finalidade Para o nosso lixo Eu não estudei direito também Mas também a gente tem Está tendo problema Com o nosso aterro sanitário O nosso aterro sanitário Virou um lixão Então a nossa comissão Aqui da Câmara do Meio Ambiente Tem que atuar Tem o Micuia lá também Nós não temos Secretaria de Meio Ambiente Mas nós temos lá Um diretor de Meio Ambiente Que tem que fiscalizar E trabalhar Então agradeço A gente também Pela Conceder a fala Obrigado As indicações e necessidades Estão em votação Quem for a favor Permanece sentado Quem for contra Que se levante Aprovado Peço ao senhor secretário Que faça a leitura Das moções Moção 117-2022 Voto de congratulação Autoria O vereador Ramon Alexandre Araújo Requeiro aos senhores vereadores Que seja feita Inconciata Moção de congratulação A senhora Tatiana Antunes Guimarães Diretora-presidente da Arca Associação de Resgate e Cuidado dos Animais Em Genaúba Em reconhecimento Ao seu brilhante desempenho E relevante serviço prestado à sociedade Na defesa da causa animal Moção 118-2022 Voto de congratulação Autoria A vereadora Carmelina Romana da Silva Teixeira Excelente senhor presidente A vereadora Subassinada Vem após ouvir o plenário Na forma regimental Requerer Que concheata Moção com voto de congratulação Com a senhora Alice Cristina Santos Alves A congratulada Foi criada Pelo padre José Antista Que se declinou Como seu pai Acompanhando-a Em suas Viagens Com todo carinho De pai para filha E ambos tinham Um carinho Pelo outro Um carinho invejável Alice Cristina Acompanhou o padre José O mais velho Do sacerdócio Da cidade de Janaúba Até os últimos dias De sua vida Endereço Rua Oswaldo Aranha 70 Bairro Padre Eustaque Moção 119 2022 Moção de congratulação Autoria Vereador Almídia Santos Excelente senhor presidente O vereador Subassinado Vem após ouvir o plenário Na forma regimental Requerer Que concheata Moção com voto de congratulação Com o senhor Reginaldo dos Santos Soares Pelo levantar serviços Prestados ao povo de Janaúba Requer que seja dada Ciência ao próprio Congratulado Moção 120 2022 Voto de congratulação Autoria O vereador Gerson Do Espírito Santo De Souza Excelente senhor presidente O vereador Subassinado Vem Após ouvir o plenário Na forma regimental Requerer Que concheata Moção Com voto de congratulação Com o senhor Heleno Alves Teles Pelo dos relevantes Serviços prestados A sociedade Janaúba O congratulado Diretor da escola Estadual Joaquim Maurício de Azevedo Desde 2012 2022 Localizado na rua Aldinho de Assis 3004 Bairro Rio Novo Janaúba Requer da ciência Homenageado Endereço Rua Barão Do Rio Branco 1054 No bairro Padre Eustáquio Moção 121 2022 Voto de pesar Excelentíssimo senhor presidente Autoria Vereador Adauri Soares Cordeiro Excelentíssimo senhor presidente O vereador Subassinado Vem após ouvir o plenário Na forma regimental Requerer Concheata Moção Com voto de pesar Pelo falecimento Da senhora Maria Irlene Moreira Canguçu Que partiu Deixando Eternas saudades Aos familiares E amigos Requer que seja dada Ciência A família Enlutada Moção 122 2022 Voto de congratulação Autoria O vereador Bruno Henrique Oliveira Mendes Excelentíssimo senhor presidente O vereador Subassinado Vem após ouvir o plenário Na forma regimental Requerer Que concheata Moção Com voto de congratulação Com o padre Luiz Martins De Freitas O padre Luiz Nasceu em 2 de novembro De 1978 Em Córrego do Ouro Goiás E foi Ordenado Há 14 anos No dia 20 De 12 De 2008 Os quais Residem em Janaúba Há 4 anos Atualmente É para o Geral da Paróquia Santa Cruz E Nossa Senhora das Dores Requeiro que seja dada Ciência ao Congratulado Na Rua Mato Grosso 932 Bairro Santa Cruz Moção Moção 123 2022 Voto de congratulação Autoria O vereador Derlano Miranda Dos Ex Excelentíssimo Senhor presidente Vereador que subscreve Requer que após Trimitação regimental Seja Concedida a moção Com voto de congratulação Ao sargento Roberto Marcos da Silva Pelo relevante Serviço prestado Pela Sociedade Pela Segurança Pública De Janaúba Requeiro que seja dada Ciência ao Congratulado Residente Na Rua Padre Cleto Número 374 Bairro Saudade Moção 124 Voto de congratulação Autoria O vereador Ismarcio Bois Ferreira Roma Excelentíssimo Senhor presidente O vereador subassinado Vem após ouvir do plenário Na forma regimental Requerer Que conste Em ata Moção Com voto de congratulação Com o senhor Francisco Juberlando Soares Gomes Pelos relevantes Serviços prestados Da Sociedade De Janaúba Requeiro que seja dada Ciência ao Congratulado Moção 125 2022 Voto de congratulação Autoria O vereador Hugo Leonardo Dias Cares Excelentíssimo Senhor Vereador Presidente da Câmara Municipal De Janaúba Ramon Alexandre Araújo O vereador subassinado Vem após ouvir do plenário Na forma regimental Requerer Que conste Em ata Moção Com voto de congratulação Com o senhor Joaquim Dias de Souza Que dos relevantes Serviços prestados Da Sociedade De Janaúba Requerer que seja dada Ciência ao Congratulado Moção de apoio Em solidariedade As vítimas e famílias Do atentado no Espírito Santo Autoria Vereadora Islane Da Silva Pedro Excelentíssimo Senhor Presidente Em profunda Solidariedade Com toda a rede Pública e privada De educação do Espírito Santo Que sofreu um ataque cruel Ataque perverso E com os profissionais Estudantes da rede De ensino Do Espírito Santo Requerimento 127 2022 Voto de congratulação Autoria Vereadora Islane Da Silva Pedro Excelentíssimo Senhor Presidente A vereadora Subassinada Vem Após ouvido Plenar Na forma regimental Seja consignada Em ata Dos nossos trabalhos Moção de congratulação Com a senhora Rosa Maria De Jesus Pela relevância Dos seus 30 anos De serviço prestado Nas escolas Municipais De Janaúba E pelo trabalho Voluntário De apoio No grupo Senhoras Requer que seja dada Ciência à congratulação Residente Na rua Antônio Parrela 135 Bairro Dente Grande Moção 128 2022 Voto de congratulação Autoria Vereador João Pereira Da Silva Excelentíssimo Senhor Presidente O vereador Que subscreve Vem na forma regimental Requerir a vossa excelência Que seja constada Em ata Moção com voto De congratulação Com o senhor Carlos Coutinhos Serpa Pelos relevantes Serviços prestados A sociedade De Janaúba Requer que seja dada Ciência dessa moção Homenageado Na rua Ezequiel Veríssimo Da Silva Número 31 Bairro Cerâmica Moção 129 2022 Voto de congratulação Autoria Vereador José Tassísio Mendes Excelentíssimo Senhor Presidente O vereador Subassinado Vem Após ouvir do plenário Na forma regimental Requerer Que conste Consteata Moção com voto De congratulação Com o doutor Elves Marcelino Duarte Cirurgião geral Que trabalha Em nossa cidade Pelos relevantes Serviços prestados A sociedade De Janaúba E que seja dada Ciência Ao congratulado Moção 130 2022 Voto de congratulação Autoria O vereador Leobino Antunes De bem Excelentíssimo Senhor Presidente O vereador Subassinado Vem após ouvir do plenário Na forma regimental Requerer Consteata Moção com voto De congratulação Com o senhor Jeremias Pereira Silva Pelos relevantes Serviços prestados A sociedade De Janaúba O congratulado É contador E já atuou Como gerente De transporte Do consórcio União Serra Geral E que ele seja dada Ciência Ao congratulado Residente Na avenida Confidentes Número 943 No bairro Santo Antônio Moção 131 2022 Voto de congratulação Autoria O vereador Valdeir Do Santo Silva Excelentíssimo Senhor Presidente O vereador Subassinado Vem após ouvir Do plenário Na forma regimental Requerer Que consteata Moção com voto De congratulação Com o senhor Fábio Cardoso Pereira Conhecido Popularmente Por Fábio Ribeirão Requer que seja dada Ciência No endereço Ruas Em Batista 42 Jardim Imperial Moção 132 2022 Voto de congratulação Autoria O vereador O Iris Carlos Lopes Excelentíssimo Senhor Presidente O vereador Subassinado Vem após ouvir Do plenário Na forma regimental Requerer Concha em ata Moção com voto De congratulação Com o senhor André Luiz De França Pelos relevantes Serviços Prestados A sociedade Perante A Pai Janaúba E toda Comunidade Com prestatividade Superando as dificuldades Impostas Por sua deficiência Visual Requer Requer que seja Dada Ciência Ao congratulado Residente Na rua Salviana Caldas 576 Bairro Boa Vista As moções Estão em discussão As moções Estão em votação Quem for a favor Permanece sentado Quem for contra Que se levante 3, 4, 5, 6, 7, 8 Aprovado Lembrando a todos Que A próxima quinta-feira Será a solenidade Da moção De congratulação Peço ao senhor Secretário Que faça a chamada Dos vereadores Ramon Alexandre Araújo Carmelina Romana Da Silva Teixeira Presente Almídia Santos Presente Gerson do Espírito Santo De Souza Presente Adauri Soares Cordeiro Presente Bruno Henrique Oliveira Mendes Presente Derlan Miranda Dos Reis Presente Elismarcio Borges Ferreira Presente Hugo Leonardo Dias Caires Islânio Da Silva Pedro João Pereira Da Silva José Tassísio Mendes Presente Leobino Antunes De Bem Presente Valdeiro Santo Silva Uíris Carlos Lopes Presente Nada mais havendo a se tratado ou por encerrada a reunião conforme determina o regimento interno desta casa convoco os vereadores para a sessão ordinária e deliberativa do dia 5 do 12 2022 segunda-feira às 18 horas com a ordem do dia que será anunciada posteriormente e a solenidade moção com congratulação dia 1º às 19 horas uma boa noite a todos o público que nos assiste e todos os vereadores o público o público a todos os vereadores a todos os vereadores O que é isso?